Bom dia a todos. Com a permissão de Deus, estamos abrindo agora a audiência pública da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, conjunto com a Comissão de Transporte, sobre o impacto econômico na Costa Verde com a implementação da concessão CCR da Rodovia Rio Santos. Justificando aqui, por enquanto ainda, a ausência do deputado que é presidente da Comissão de Transporte, mas aqui já agradecendo a presença da nossa querida deputada, Célia Jordão, que é muito importante estar aqui conosco, tendo em vista que todos aqui sabem que a deputada Célia Jordão é uma deputada, além de ser muito atuante, é uma deputada que é da região. Então, muito obrigado, Célia, por estar conosco aqui. Quero aqui agradecer a presença das autoridades presentes, do senhor José Esquitino, Procurador Federal, procurador Federal. Agradecer aqui, apresenta, do doutor Renato Gomidi, representando aqui também a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, junto com o subsecretário, que é o senhor Alessandro Carracena. Agradecer aqui a presença de Kleber Chinelato, gerente executivo de tecnologia do Grupo da CCR. Rafaela Lacerda, especialista jurídica, jurídico da CCR. Agradecer também a presença do senhor Alexandre Borba, advogado, consultor, que eu tenho certeza que tem muito também a nos ajudar aqui nessa audiência pública. Agradecer aqui a presença do senhor Júlio, que é cidadão de Mangaratiba. Agradecer ao doutor Maurício, que é advogado da região, está muito empenhado também com relação a essa causa. É uma pessoa muito importante de estar aqui conosco. Agradecer aqui imensamente a presença do vereador Hugo Graçano, que é o parlamentar da cidade de Mangaratiba, que mais está engajado aí nesse, digamos, nesses conflitos iniciais que vem gerando com relação à concessão. Agradecer a presença do morador de Angra dos Reis, inclusive meu amigo Vinícius Zanella, por estar aqui presente, que é também o morador de Angra, que está bastante engajado aí nesses imbrógros aí que vêm acontecendo na rodovia. Portanto, quero deixar claro para todos aqui que o intuito dessa audiência pública é simplesmente de nós conseguirmos aproximar as partes que ali vêm fazendo o trabalho da concessão. todos esses atores que são muito importantes para que nós possamos aí fazer a integração de todas as empresas que estão envolvidas, tanto da CCR, quanto dos TAGs, quanto do Poder Público, que é muito importante estar aqui fazendo esse elo de ligação. Mais uma vez, agradecer o senhor José Schettino por estar aqui, que é o procurador que está engajado aí, que está a par de todos os problemas que vêm acontecendo. A presença do senhor é muito importante para nós. O senhor, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande intermediador para a gente trazer a solução total com relação àquilo. Mas eu gostaria também de fazer algumas ponderações pelo fato de a gente conhecer um pouco da região. A gente viveu muito a nossa juventude naquela região. Portanto, a gente conhece os problemas que aquela rodovia, de certa forma, tem. A gente vê, sem dúvida nenhuma, uma significativa melhora após a CCR assumir a concessão. Concessão essa que foi feita, e que nós temos absoluta certeza que foi para desenvolver ali a região. Quem conhece sabe dos acidentes que nós já presenciamos na rodovia Rio Santos, principalmente quando passava da parte ali que já está duplicado, falando ali do túnel de Itacuruçá, Muriqui. Eram acidentes gravíssimos que acontecem, não que isso tenha deixado de ocorrer, mas a gente sabe que hoje, após a administração, através da iniciativa privada da rodovia, a gente vê perceptível a diminuição desses acidentes, tendo em vista que a gente vê uma grande melhora no asfalto, a gente vê uma grande melhora nas sinalizações da rodovia. E, portanto, eu queria fazer essa ponderação inicial para que a gente possa entender que os avanços, eles vêm. E, para que ele aconteça de forma plena, é claro que existe um período de adaptação, que a gente não está aqui para tirar o corpo fora das pessoas que estão fazendo parte desse processo, Mas, claro, nós também precisamos entender que a rodovia, de fato, ela teve uma grande melhora. E a dinâmica do nosso trabalho aqui, vou passar a palavra para a deputada Célia Jordão, como eu disse, é uma pessoa que tem muito a acrescentar com relação a essa audiência pública, além de ser uma pessoa de uma competência muito grandiosa, é moradora da região e ela, com certeza, vai poder nos ajudar bastante. Posteriormente a isso, nós passaremos a palavra à CCR, que irá fazer uma apresentação sobre algumas coisas que ele já vem desempenhando na rodovia. E, depois disso, nós gostaríamos muito de escutar o doutor José Esquetino, para poder ele fazer as suas ponderações, que serão de grande valia para a nossa comissão. Com a palavra, a deputada Célia Jordão. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui meu amigo, deputado Anderson Moraes, presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, também faço parte desta mesma comissão, na condição de vice-presidente dela. Fico muito feliz de estar aqui, ombro a ombro, com o deputado Anderson, que também é do mesmo partido. Estamos aqui, Anderson, para trabalhar pela população. Anderson, trocando ideia comigo a respeito de algumas queixas que ele também vinha recebendo em relação, em primeiro lugar, à questão dos aplicativos. E, nessa troca de ideias, eu, inclusive, disse a ele, Anderson, na semana anterior, eu dei uma entrevista para o jornalista Reinaldo, da Rádio Portal, de Mangaratiba, e ele me relatou que ele também vem recebendo, através da rádio, várias queixas em relação a essa questão dos aplicativos, que dizem respeito à cobrança do pedágio nas estradas. E, assim, então, foi aprovado dentro da Comissão de Economia, e da Indústria e Comércio, conjunto com a Comissão de Transporte, essa audiência pública. E aí, aproveito, então, para estar cumprimentando o doutor Schettino, que está aqui representando a Procuradoria da Justiça Federal, também acompanhando esta audiência, representante da CCR, a quem nós agradecemos a presença, aqui, pelo governo do Estado, o secretário Gutenberg de Paula, em defesa do consumidor, o senhor Hugo Graçano, que é vereador, aqui, representando a Câmara Municipal de Mangaratiba, leva para todos os vereadores também os nossos cumprimentos, e a todos, a todos que nos acompanham. Aqui, na fala do deputado Anderson, ele bem colocou a questão das melhoras que são visíveis na Rio Santos, na ocasião em que, hoje, governador Tarcísio de Freitas era o ministro, e havia o anúncio da concessão da Dutra. E, então, nosso prefeito, Fernando Jordão, com quem sempre teve uma boa relação, esteve em reunião com ele, fazendo essa solicitação por toda a região, que, na concessão da Dutra, também pudesse entrar quem ganhasse a Rio Santos. Porque o DENIT, de fato, há mais de 30 anos, não fazia um investimento sequer. E, graças a Deus, houve essa concessão, a CCR ganhou e também pegou a estrada Rio Santos, a rodovia Rio Santos. E, em seguida, aconteceu aquela tragédia das chuvas do ano passado. E que nós, se não fosse a rápida atuação da CCR em resposta, e hoje eles estão lá trabalhando com muitas obras de contenção, grandes obras, inclusive, que comprometeram muito a rodovia. Naquele momento, em 2022, todos nós ficamos ilhados, Paraty, Angra, Mangaratiba, ilhados efetivamente, porque não se passava pela Rio Santos. A RJ-155 também tinha queda de barreira, fechando o túnel. Então, houve uma ação, uma força-tarefa, em que, com esta intervenção, aos poucos foi se liberando e o investimento foi chegando. Mas, com tudo isso, e é visível esse investimento, é visível essa melhoria, ainda assim, se faz necessário, não é isso, vereador? Porque quem está lá na Câmara de Vereadores, quem está aqui como parlamentar, quem está como gestor nas prefeituras, os prefeitos também recebem dos seus moradores inúmeras perguntas e dúvidas, e algumas queixas, é claro. Ninguém queria pagar pedágio, esse é um fato, mas também, se não fosse isso, não seria viável esses investimentos que são visíveis para todos nós. Então, em relação, Anderson, em especial a questão do free flow, os moradores sofrem algum problema em relação a isso, porque, para além de ter o pedágio, chega a multa. Então, é essa questão, e eu acho que não tem nenhum representante aqui dessas empresas, apesar de terem sido convidados, mas, ainda assim, eu acho que esse debate vai ser colocado, assim como também a questão da duplicação, assim como também a questão da necessidade, talvez, de algumas desapropriações. Então, esses são temas que vão ser relevantes aqui nesse momento, após a apresentação dos senhores. Então, vou encerrar aqui minha fala, porque mulher gosta de falar, a gente gosta de falar por natureza, mas encerro aqui para depois continuar, então, o nosso bate-papo. Doutor José Schettino, o senhor gostaria de fazer a palavra agora, ou o senhor prefere... Então, está ótimo. Então, passamos a palavra agora para o grupo CCR, que está aqui conosco, que vai fazer para nós uma apresentação. Bom dia. Apenas para me apresentar novamente, eu sou o Tiago Rodrigues, eu sou gerente de comunicação, relações institucionais da CCR e do SP. Em nome da CCR, eu agradeço esse convite, tanto que prontamente nós recebemos esse convite, e fizemos questão de estar aqui, porque a gente entende que é uma questão que a gente precisa ouvir. Então, a nossa missão aqui hoje é, além de esclarecer as dúvidas pertinentes de todos aqui envolvidos, o nosso propósito aqui hoje é muito mais ouvir o que vocês têm a dizer para nós. Como a nobre deputada comentou, a concessão da Rio Santos é uma concessão recente para nós. No caso da Dutra, a gente já fez a gestão de 26 anos, então, eu ouso dizer que a gente conhece um pouco a Dutra pelo fato de ter feito a gestão da rodovia por 26 anos, mas, no caso da Rio Santos, é uma rodovia totalmente nova para nós. É uma rodovia que a gente está aprendendo. Por isso que a gente contratou, a gente sabe os desafios que nós temos lá na concessão, e é por isso que nós contratamos os melhores profissionais do mercado, os melhores engenheiros, os melhores especialistas de comunicação, as melhores pessoas de tecnologia, para nós atuarmos nessa questão. Sabemos também que o Free Flow é algo totalmente inédito no Brasil, ou seja, não tem nenhuma referência, não tem um manual, não tem um book de como se fazer Free Flow no Brasil. Por isso que a gente foi até para o Chile para conhecer algo que era muito mais próximo pelo ser da América do Sul. Nós fizemos diversas rodadas institucionais para entender como a gente poderia colocar esse tipo de informação. Então, o que eu já gostaria de deixar antemão aqui, que é a nossa missão, uma vez que o projeto é novo, é ver como a gente pode aprender com vocês a melhorar essa tecnologia. A gente entende. Eu também faço sugestão da área de ouvidoria. A gente entende também que tem diversas reclamações que a gente trata semanalmente no nosso grupo de trabalho. Tem veículos itinerantes, tem relações institucionais. Semanalmente, nós colhemos essas informações, tratamos, mas, por exemplo, semana passada já tivemos uma reunião com o Codecom que trouxe algumas informações que até então não estavam previstas nas nossas melhorias. Então, é super natural, é super positivo estarmos aqui hoje para a gente entender, para ver como a gente consegue cada vez mais melhorar o nosso sistema, a comunicação com o usuário. Porque, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o primeiro free flow do Brasil nasceu no estado do Rio de Janeiro. Então, é a população fluminense que está nos apoiando a desenvolver, a modular esse sistema que vai ser como de referência para o Brasil, que vai ser ampliado para outras estradas e que vai melhorar positivamente a mobilidade das estradas brasileiras. E aqui a gente tem uma sugestão, a gente vai dividir a apresentação em dois momentos, é mais uma parte institucional, do que a gente tem feito na rodovia, que eu vou apresentar bem rapidamente, e eu passo depois a palavra para o Kleber Chinelato, que é nosso superintendente de tecnologia, que é responsável pelo free flow. Como a deputada comentou, a gente assumiu a concessão no ano de 22 e março. Gostaria de ressaltar também que hoje o usuário paga uma tarifa, a menor tarifa, porque a CCR no leilão ofereceu o maior valor de desconto de pedágio. A gente foi no teto, claro, para poder ganhar rodovia, mas, com isso, como a gente ofereceu o maior valor do teto de pedágio, isso, consequentemente, refletiu no menor valor de pedágio para o nosso cliente. Pode passar, por favor. Como a deputada comentou, a gente assumiu em março de 2022, e nós fomos surpreendidos com o mês de concessão com as fortes chuvas. Nunca existiu na Dutra um histórico relacionado a esse. A gente teve mais de 450 pontos obstruídos na rodovia. A gente, literalmente, formou um batalhão, uma tropa para poder liberar essa rodovia o mais rápido possível. E, dentro de oito dias, claro, com o apoio de várias empresas da região, com várias construtoras, outras concessionárias da CCR vieram para nos ajudar. A gente embarcou também o governo federal, o próprio ministério, e, em oito dias, nós liberamos a rodovia. Só para trazer o status, ou, deputada, a gente já fez 69% das obras lá na região, e a previsão é a gente finalizar todos esses 452 pontos em junho de 2024. Aqui eu trago para vocês, lá do direito, uma foto de apenas uma intervenção. Porque, quando a gente olha ali, a gente não imagina o quanto que a gente precisa mexer na estrutura para poder estruturar aquele talúdio, aquele barranco. Aqui eu trago uma informação recentemente, do dia 8 do 12, ou seja, a rodovia, de novo, foi interditada para o deslizamento de um barranco, e a nossa equipe liberou prontamente por quatro horas. Em quatro horas, nós liberamos a rodovia. Então, está todo mundo focado para liberar a rodovia o mais rápido possível. Nesse contrato de concessão, estão previstos 26 bilhões de investimentos, tanto para melhorar o padrão de engenharia das rodovias, novas obras, duplicação, e 11 bilhões para melhorar o padrão de serviços operacionais. Todas as obras realizadas, que nós vamos realizar durante 30 anos, eles fazem parte de um book, que é o PER, que é o Programa de Exploração de Rodovias. Aqui a gente trouxe mais questão de conhecimento, mas a gente tem esse papel, deputado, de vir aqui para traduzir esses investimentos que estão dentro desse pacote que a NTT colocou para nós. Então, tudo que está escrito lá, a gente precisa desenvolver. Aqui, só para uma curiosidade, no bloco aqui de cima são as melhorias da Dutra, e, de baixo, aqui da 101, que é a Carrius Santos. Duas obras aqui que eu destaco da 101 é a duplicação, que a gente já começa no primeiro semestre de 2025, da 101, que vai desde Itaguaí e termina ali na RJ155. E a próxima é a Serra das Araras, que começa já em março de 2024, o ano que vem. aí, só trazendo grandes números aqui da Serra das Araras, e aqui, deputados, eu já deixo aqui a nossa intenção de voltar aqui, porque a gente entende que a Serra das Araras é uma das obras mais esperadas do Brasil e também do governo do Estado de Rio de Janeiro. Acho que, de todos os cidadãos do Rio de Janeiro, todos esperam dessa obra, principalmente o setor de rodovias. Então, eu gostaria muito aqui de voltar num momento oportuno para explicar para todos como nós vamos desenvolver essa obra da Serra das Araras. Mas, em números gerais, nós vamos investir 1,3 bilhão na obra de Serra das Araras, 46 milhões de impostos serão gerados aqui para o Estado, 5 mil empregos diretos e indiretos, 24 viadutos, vai ser uma obra totalmente com menor impacto ambiental, por isso que a gente tem 24 viadutos. As faixas, tanto na descida e na subida, serão quatro faixas nos dois sentidos. Nós vamos construir uma nova pista de descida, ou seja, é uma obra totalmente inovadora. Teremos, de 40, vai passar para 80 quilômetros por hora. A Dutra vai ser 100% iluminada, assim como alguns trechos urbanos aqui da Centium. Câmeras inteligentes, rodovias conectadas. Aí as obras de ampliação de capacidade. Aqui é outro motivo também que eu já me coloco à disposição para retornar aqui na casa para trazer essas informações. Nós vamos duplicar 80 quilômetros da Rio Santos, entre o trecho de Itaguaí até a Grado 6. teremos mais 37 passarelas, 33 quilômetros de faixas adicionais, teremos marginais, trevos, acessos, novos túneis ali na região de Mangaratiba. E a previsão, conforme o contrato de concessão, está previsto, é entregue em 2028, 2031. Entretanto, as obras já iniciam em primeiro semestre de 2025. Como eu comentei, a rodovia, tanto a Dutra e a Rio Santos vão ser umas rodovias mais tecnológicas do país, ou seja, teremos conectividade para os usuários acessarem os mecanismos da concessionária, iluminação inteligente, a rodovia vai ser 100% monitorada, grande parte das câmeras serão inteligentes, ou seja, você não vai precisar mais parar no acostamento e ligar no centro de controle. Automaticamente, a câmera entende que você está parado, já emite um sinal para o centro de controle e já aciona o serviço mais próximo. Então, esse contrato de concessão vai tornar a Dutra e a Rio Santos uma das rodovias mais tecnológicas do país. Aqui, trazendo mais um nível de informação de operação, que desde agosto do ano passado já tem à disposição das pessoas que viajam na Centium serviços médicos e mecânicos, ou seja, nunca na história da Centium existiu esse tipo de serviço, e hoje quem passa lá já encontra essas bases operacionais que estão à disposição do nosso cliente. De janeiro até novembro, a gente já teve mais de 20 mil atendimentos ali na Centium, então a gente entende que esses mais de 20 atendimentos são 20 mil pessoas que tiveram suas vidas salvas ali, que tiveram todo o atendimento da CCR. Outra informação de utilidade pública, fato dessas tragédias, das chuvas que vem ocasionando, tanto a área de operação da Concessionária, a PRF e a Defesa Civil dos Municípios montaram um plano de prevenção, ou seja, quando atinge uma certa volumetria de chuva, a gente fecha a rodovia de forma preventiva justamente para a gente resguardar e exelar essas vidas dessas pessoas e esse fechamento em temporário. A gente interditou a rodovia cinco vezes e das cinco, quatro vezes a gente teve queda de barreira. Então, ou seja, isso comprova a metodologia do pessoal da PRF, Defesa Civil, que tem todo o know-how junto com o pessoal do nosso dia de operação. Quando uma deputada comentou a gente transformou a rodovia nesse primeiro ano com pavimentação, iluminação, sinalização, a gente mudou esse padrão do primeiro ano para depois cobrar o pedágio, ou seja, a gente executou primeiro o serviço e depois a gente fez a execução do pedágio, mas a gente entende que isso aqui é só o primeiro que vai acontecer, que uma vez que nos próximos anos, de fato, nós vamos iniciar as obras que vão transformar a mobilidade de quem passa por lá. Aí aqui, não sei se todo mundo conhece, mas nesse novo contrato de concessão está previsto que é um direito do consumidor desconto no pedágio, isso aqui não é nenhum benefício da CCR, da concessionária, isso é um benefício que está descrito em contrato de concessão, então, ou seja, as pessoas que passam frequentemente na rodovia ou veículo de passeio, ele tem um desconto, o conceito é quanto mais você viaja, mais desconto que você tem, entretanto, só tem esse desconto para quem tem TAG e essa política, ela já veio pronta do governo federal e, no caso de veículos de comerciais, que são os caminhões, eles têm 5% de desconto por eixo em todas as localizações de pedágio da CCR e USP, tanto na Dutra como na Nascente 1. Só no ano passado, a gente gerou mais de 2 mil empregos, no caso da Rio Santos, foi cerca de 500 empregos. Aqui, eu quero muito enaltecer a parceria das prefeituras, porque, quando a gente começou o processo, a gente embarcou todas as prefeituras da região, que já tinha todo o banco de currículos, cederam para nós a estrutura, enfim, galpões, eles fizeram todo o apoio, nos apoiaram na seleção, então, ou seja, praticamente 100% dos colaboradores da Rio SP são moradores da região, porque a prefeitura nos ajudou a contratar essas pessoas. que é uma informação que eu gosto de ressaltar, porque, enfim, todas essas obras que nós realizamos ano passado e esse ano e também já oriundo ao imposto do pedágio, nós destinamos para essas cidades 20 milhões de ISS que foram direcionados proporcionalmente para essas cidades. Então, todos esses trabalhos que nós vêm executando, quem ganha é a sociedade. Nesse caso, é direcionado para as prefeituras e a prefeitura, de acordo com a diretriz do município, direciona para uma frente de saúde, de educação, é a própria prefeitura que tem. Então, esse valor é repassado para a prefeitura, que é automaticamente repassado para a sociedade. E aqui, para trazer mais transparência de todo o trabalho que nós vêm fazendo, principalmente as obras, nós criamos um site específico só para a obra da CCR. Então, toda a transformação da Serra das Arárias, da Rio Santos, da Dutra, enfim, de outros locais, nós vamos postar todo esse material nesse site para ter conhecimento. Então, aqui eu trouxe para vocês um resumo de quase dois anos de concessão. Então, acho que, como a própria deputada falou, a gente realizou bastante coisa, a gente entende que a gente precisa fazer muito mais, tem muito desafio, a Rio Santos não é uma rodovia para qualquer um, é para gente grande, a gente sabe que tem desafio muito por lá, e a gente está preparado para realizar essas obras, claro, em conjunto com todo o público de interesse que vai nos fornecer informação para a gente continuar cada vez mais aprimorando nossos processos. Aí que eu encerro a parte institucional e compartilho com o Kleber Chinelato, que a nossa sugestão aqui é difundir um pouco mais para todo mundo o que é o free flow, que é a primeira que é inédita no Brasil, e depois a sugestão a gente colher ao vídeo de vocês o que a gente precisa melhorar desse sistema, como a gente precisa aprimorar a comunicação para os nossos usuários, para eles terem cada vez mais a informação difundida. Obrigado. Bom dia a todos, Kleber Chinelato, eu estou como gerente executivo de tecnologia do grupo CCR, eu já vou direto aqui para os esclarecimentos com um vídeo inicialmente para a gente esclarecer como é o funcionamento do free flow. Na sequência eu vou detalhar um pouco mais da jornada dos nossos clientes para que a passagem seja executada. Obrigado. 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 A CCR Rio SP, concessionária que administra a Via Dutra entre Seropédica no Rio de Janeiro a São Paulo e a Rodovia Rio Santos entre Rio de Janeiro a Ubatuba, implantará em março de 2023 o primeiro pedágio free flow do Brasil. O sistema de pedágio free flow é uma tecnologia moderna utilizada em muitos países e estará presente em breve na Rodovia Rio Santos. Neste modelo não há necessidade de redução de velocidade e parada em praças de pedágio para pagamento da tarifa. A cobrança é realizada por meio de uma estrutura composta por póticos equipados com frâmeras, sensores e antenas que operam mesmo em condições de baixa visibilidade. Os póticos serão instalados em três pontos diferentes da Rodovia Rio Santos no quilômetro 414 Itaguaí no quilômetro 447 em Mandanatiba e no quilômetro 538 em Paraty todos no Rio de Janeiro. Mas como funciona? O motorista que trafegar pela Rio Santos por um dos pontos de cobrança do free flow será identificado através de sua placa ou tag. O valor da tarifa de pedágio será calculado com base no reconhecimento do veículo através de sensores capazes de identificar altura, largura, comprimento, quantidade de eixos rodantes e suspensos. As passagens pelo free flow são monitoradas 24 horas pela equipe especializada da CCR e USB. Para os motoristas que possuem uma tag válida em seu veículo e passam pelo pódico na rodovia, o pagamento é realizado automaticamente da mesma forma que ocorre nas pistas automáticas das praças de pedágio tradicionais. O motorista que tem tag tem descontos no valor do pedágio que varia entre 5% e 70%. Demais, né? Você ainda não tem tag no veículo? Fique tranquilo, você poderá fazer o pós-pagamento por meio dos nossos canais digitais. Com a implantação do modelo free flow, os motoristas ganham com diversos benefícios. Mais comodidade na hora de pagar, ganho de tempo. quanto mais usa a rodovia, mais desconto você tem. Mais segurança e fluidez atrapalha e economia de combustível. CCR e USB, pioneirismo, inovação e respeito ao meio ambiente. A gente vai em direção ao futuro. E você? Como você vai? CCR e USB, viva seu caminho. Antes de prosseguir para os próximos slides, eu queria compartilhar com vocês que o free flow já é uma definição em vários contratos de concessão, não só federais, mas de outros estados da federação e também em alguns municípios. O free flow no mundo é usado para várias questões de infraestrutura. A primeira delas é fluidez, onde você tem uma praça de pedágio que pode impedir fluidez, que é o caso da 101, eu vou falar disso também. Você pode usar o free flow para conseguir fazer uma cobrança por trecho percorrido, é uma possibilidade, o free flow também ajuda muito nesse sentido, ou para fazer gestão de infraestrutura, onde você tem duas rodovias paralelas e, numa delas, você quer uma alta velocidade, uma rodovia mais expressa, você coloca o free flow para dar uma preferência diferente para fluxo de longa distância. E o que eu quero compartilhar com vocês é por que tem free flow na 101, quais são os motivadores que levaram a CCR a propor isso para o poder concedente. Nosso contrato de concessão já tem um free flow definido para a região metropolitana de São Paulo. Aqui, o free flow da 101 foi uma proposta da CCR para o poder concedente. Primeiro, a gente evitaria a construção de praça de pedágio. É uma região turística, uma região de fluxo muito sazonal, inclusive, onde você ter uma praça de pedágio, você teria um impacto muito grande na viagem desses clientes. Impacto mesmo, parada de veículo, você diminui a velocidade, você para, apaga, mesmo no automático, você diminui a velocidade e prossegue. Esse impacto foi eliminado e esse foi um dos objetivos para a 101. O segundo objetivo, a presença da usina de Angra dos Reis. Você tem planos de contingência e você tem algumas questões importantes que a praça de pedágio tem que observar isso. Você teria a praça e teria caminhos alternativos para um plano de contingência eventual, além da questão de transporte de cargas perigosas na região, também com meio ambiente delicado. E o free flow, ele garante a fluidez total nesse sentido. Mesmo com o plano de contingência, você vai ter acesso a qualquer movimentação, qualquer plano de evacuação sem nenhum impacto nesse sentido. E o terceiro, e muito importante também, é a mitigação de qualquer impacto ambiental em uma região muito frágil. A gente falou dos desmoronamentos que tivemos no passado. A praça de pedágio, uma construção de uma praça teria supressão vegetal, você teria impacto no meio ambiente. O free flow, o impacto é quase zero. Além da questão de que toda a praça de pedágio, a parada do veículo, a aceleração, a desaceleração, causa, tem impacto nos gases de efeito estufa. Aqui a gente tem uma mitigação de 100% disso na rodovia. Então, já são motivadores. E nós fizemos essa proposta para a NTT, deixa eu só, deixa eu voltar. Fizemos a proposta para a NTT em setembro de 2022. Então, nós fizemos essa apresentação dessa alternativa, ao invés de ter as três praças de pedágio definidas em contrato, ter o três pórticos de free flow. Essa proposta, ela foi acatada pela NTT, ela montou grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho envolveram todas as disciplinas da NTT, a concessionária participou, foram envolvidos ministérios, foi envolvido o Senatran, inclusive, para isso, e também outros setores do ramo de rodovias. Em outubro, a NTT, ela colocou o primeiro sandbox nacional, que é o primeiro ambiente regulatório experimental para a rodovia, que possibilitava suspender algumas obrigações do contrato temporariamente, uma delas é a obrigação de ter uma praça de pedágio para ter uma análise posterior desse assunto. Em dezembro de 2022, o CONTRAN já fez uma resolução que não existia até então, tem a lei 14.157 do free flow lá em 2021, o CONTRAN fez uma regulamentação definindo o seguinte, que a passagem do free flow teria que ser paga em até 15 dias. Então, isso é uma resolução para cumprir a lei. E a lei do Código Transbrasileiro também. A evasão de pedágio, ela é passível de multa, e o free flow não tinha até então uma regulação e foi feita essa regulação. Em janeiro, tivemos aditivo e começamos a operar em março, dia 31 de março. Então, em março, tivemos um dia de operação. E o início das multas, nós ficamos 90 dias operando sem nenhum enforcement. Todo o esforço de comunicação que nós tivemos, inclusive, a gente vai mostrar um pouco sobre ele, antes da operação e durante essa operação, a gente só começou a autuação, as multas, mandar para o órgão autuador, isso já no mês de julho. Aqui, esse slide é importante para a gente definir como é que é essa experiência do cliente. O free flow, a questão da tecnologia, nós pegamos tecnologias que são utilizadas pelo mundo, fomos ver o Chile, mas nós pegamos tecnologia que funciona para o Brasil. E como é que eu identifico um veículo? Eu preciso detectar que está passando um veículo, eu preciso detectar a quantidade de eixos, a tarifa no Brasil é feita em função dos eixos, eu preciso ler um tag e eu preciso cuidar do cliente que não tem tag, eu preciso ler a placa desse cliente. Quando o cliente já tem tag, a gente não tem uma preocupação muito grande porque ele já tem lá a sua conta com as operadoras, com as AMAPs, as administradoras de meios de pagamento eletrônico, e ele tem já uma jornada, ele já tem um caminho tranquilo para seguir com eles. A nossa preocupação e todo o esforço da concessionária e da NTT foi em função do quê? Como eu vou tratar e fazer a jornada desse cliente sem tag mais fácil? No mundo todo acontece isso, não tem tag 100% em nenhum lugar no mundo, tem obrigação de usar tag, mas não é 100%, isso acontece, como é que eu trato o cliente que não tem? Então, nós colocamos ali, cumprindo a lei desse pagamento até 15 dias, nós colocamos não um aplicativo, mas um site. A gente tem um aplicativo que você pode baixar, mas para facilitar a vida de quem talvez tivesse dificuldade de aplicativo, nós temos um site também para pagar. Então, essas passagens sobem para esse nosso portal, o cliente vai lá identificar a passagem, ele vai procurar a passagem pela placa e vai conseguir fazer o pagamento. Eu lembro aos senhores que nós não temos acesso aos dados desses clientes. Então, nós precisamos que o cliente entre e se cadastre. até por conta da LGPD, esse acesso ao cadastro está sendo tratado ainda, mas nós não temos nesse primeiro momento o acesso a eles. Nós estamos desenvolvendo, já tem uma aplicação, já temos 40 mil clientes da região que se cadastraram e esses clientes a gente já tem contato direto com eles. Uma vez efetuado ou não efetuado o pagamento, nós temos essa quarta etapa que é a fiscalização. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a resolução do CONTRAN que nos obriga a enviar para o órgão autuador qualquer sugestão de infração, ou seja, aquele cliente que não pagou dentro do período de 15 dias, ele é passível de autuação e isso vai ser feito pelo órgão autuador. Aqui os locais, a gente já falou no vídeo, aqui fotografias também dos pórticos, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Um pouco da fotografia dos equipamentos, aqui eu não vou detalhar, é só para dizer o seguinte, nós escolhemos um sistema também que não tivesse nenhum sensor de solo, é tudo feito pelo pórtico, por que não tem no solo? Se eu quero fluxo livre, eu também não quero fazer manutenção na via por conta do sistema, então tudo é feito de maneira segura, inclusive para os nossos trabalhadores, é por cima do equipamento, é tudo por videodetecção. Aqui o conceito, as salas técnicas, esse vídeo é só para ilustrar a capacidade que o sistema tem de identificar com precisão a presença do veículo, a quantidade de eixos, inclusive algo que só tem no Brasil que é o eixo suspenso, veículos comerciais, embora aqui o perfil de veículos não tem tantos comerciais, o eixo suspenso também tem que ser medido aqui, porque ele não é cobrado. Aqui eu vou falar rapidamente das ações de comunicação, e nós sabíamos que para o free flow dar certo, nós teríamos que fazer massivamente comunicação na via, na mídia, e acessar diretamente a comunidade para que fosse informação. Então nós começamos aqui com mais de 370 publicações em portais de notícias nacionais e locais, em várias mídias, em vários canais, começando uma divulgação muito grande nesse sentido. Isso foi antes ainda do início da operação. Nós também fomos para as redes sociais, então nós tivemos publicações em portais e redes, e isso foi republicado por vários outros portais, então nós tivemos aí um feedback muito importante na época com relação ao atingimento das pessoas nesse sentido. redes sociais também, influenciadores locais, a gente utilizou porque a gente tinha que ter uma capilaridade muito grande com relação a isso, mais de 2 milhões de visualizações. Nós também conseguimos um contrato com o Waze, onde as pessoas que utilizam o Waze para fazer lá a sua rota, ela estava sendo avisada onde tinha um pórtico e também sendo avisada dos postos de pagamento, a gente tem uma rede credenciada para efetuar o pagamento também. Rádio, mais de 1,4 mil inserções em rádios da região, a gente priorizou as rádios da região para que a gente pudesse ter a maior capilaridade possível. 20 mil pessoas orientadas, isso a gente chama de ativação, a gente falou com 20 mil pessoas por meio dos nossos colaboradores, explicando o funcionamento, explicando o mecanismo em lugares-chave de cada uma das cidades. Nós também procuramos 103 hotéis e pousadas da região, onde nós colocamos o panfleto, a gente treinou a pessoa que trabalha no hotel e colocamos o panfleto para ter maior clareza no funcionamento e no mecanismo. E, repito, sempre com foco em quem não tem TAG, porque essas pessoas é que precisam ter maior clareza. O SIC também é uma van itinerante, nós tivemos mais de mil pessoas ativadas, a gente conversou muito com as prefeituras da região também, que indicaram os locais mais importantes para a gente conseguir estar junto à comunidade, para ter acesso e eles terem acesso à informação. Também o SIC é feito algo muito pessoal, a gente consegue falar pessoa a pessoa. E o nosso site, que o site hoje em dia é simples de acessar, nós tivemos mais de 1,3 milhões de visualizações, vejam que não é um site de comércio eletrônico, é um site de solicitação de informação. Então, teve muito acesso, teve muita demanda por informação e a gente conseguiu cumprir um papel importante nesse sentido. Além desta comunicação que foi feita previamente à operação, durante a operação e agora está acontecendo de maneira muito forte, eu quero ressaltar para vocês também a sinalização viária. A sinalização viária, que não existia uma sinalização específica do Free Flow, também foi regulamentada pelo CONTRAN, naquela resolução 984, e ela está colocada ali. Qual é o objetivo dela? Antes, no pórtico e depois do pórtico, avisar, aqui tem um pedágio eletrônico e você consegue pagar, tem até o nosso site para avisar lá, evite multas, é pedágio eletrônico, uma comunicação até que a gente chama de ostensiva, que a gente chama é para ter clareza nisso. Os nossos pórticos estão muito visíveis, mas a gente entendeu que além da sinalização viária, nós precisávamos fazer uma comunicação adicional. Essa comunicação, embora não seja aquela regulamentada, ela é permitida, porque é uma comunicação mais direta. Então, vejam as cores que a gente utilizou. Na entrada da rodovia, o pórtico está mais ali à direita, nesse caso é o exemplo de Paraty, mas na entrada da rodovia, nos acessos, antes do pórtico e depois, nós temos uma comunicação dizendo, olha, se você não tem tag, acesse aqui, se você tem tag, você pode passar tranquilo, evite multas, cadastre-se de um aplicativo, pague seus débitos, para avisar, para a pessoa ter a sensação, estou entrando em um ambiente de cobrança. E isso tem nos dois sentidos. A gente tem esse mesmo cenário aqui, para Mangaratiba e para Itaguaí. Isso foi muito importante para a pessoa ter a sensação do que está acontecendo. E agora, nós estamos fazendo alguns incrementos para o verão de placas viárias, tem mais de 24 placas a serem colocadas, e também comunicação adicional para garantir que essa comunicação não perca essa energia, não perca essa dinâmica que a gente teve desde o início. O que eu quero ressaltar para vocês é que a gente percebe, e essas informações estão disponíveis, os resultados positivos. Primeiro, o crescimento do número de tags que nós tínhamos antes da operação, eram 38% de tags passantes na rodovia, a gente chegou em 60% agora no mês de outubro. E o crescimento no número de pagamentos no aplicativo também tem crescido de maneira substancial. Mesmo antes da autuação, a gente percebe que tem crescido. Então, a questão da ausência de pagamentos, ela tem diminuído a cada mês, porque a gente percebe que o cliente, que quem está lá na ponta, está entendendo o mecanismo que a gente tem utilizado aqui. Aqui, só para finalizar, os nossos canais de atendimento, então, além do WhatsApp que a gente comentou, os aplicativos e o site, nós temos também o 0800, que dirime qualquer dúvida, e o 0800 tem tratado, como o Tiago falou, várias dúvidas e várias reclamações, inclusive, que nós temos, e nós estamos tratando uma a uma. O volume não é tão alto quanto a questão do número de passagens, mas a gente percebe que as pessoas estão sabendo onde recorrer e estão sendo atendidas e a gente está conseguindo sanar todos os problemas que estão surgindo. Então, eu agradeço o tempo de vocês. bom, agradecemos aí o esclarecimento da empresa. Da minha parte, vejo que existe, de fato, uma boa vontade para a instalação do serviço, para a melhoria do serviço na rodovia. Porém, a gente também precisa que a empresa tenha um certo discernimento, inclusive para poder entender a importância que é nós conseguirmos trabalhar, aquela população que talvez tenha o menor, talvez não seja nem acesso. Mas a gente sabe que existem pessoas que ainda não conseguiram se identificar muito com essa parte digital e o que a princípio aqui, antes de passar a palavra para o Ministério Público Federal, gostaria de ressaltar da importância que é a empresa trabalhar bastante essa parte, porque a gente sabe que justamente como eu falei com relação à dificuldade desse convívio digital, talvez seja o maior número de clientes que estejam tendo talvez alguma dificuldade com relação a isso. Mas, nós sabemos também que existe hoje algumas pessoas que, dentro de tudo que ela podia fazer em ter o tag, em querer ser ali um usuário de honrar os seus compromissos, de pagar as suas passagens, eu acho que a partir de agora vocês vão poder ter uma noção maior dos problemas que estão acontecendo e que a gente possa chegar no final da reunião com algum plano de trabalho que vai ser sugerido da nossa parte, das demais pessoas que estão aqui, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, com a palavra, o senhor José Esquetino, procurador da Justiça Federal. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao deputado Anderson Moraes pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no Parlamento Fluminense e poder falar com os senhores nessa audiência pública que trata de um assunto muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, para a comunidade que vive circula pela região da chamada Costa Verde, mas também, de certo modo, para todo o país, tendo em vista que o sistema free flow adotado já na Rio Santos, como mencionado aqui anteriormente, ele, em um curto espaço de tempo, vai ser espalhado por todo o país. E já aqui, deputado, eu gostaria de ressaltar que, do ponto de vista do Ministério Público Federal, nós temos uma visão extremamente positiva do sistema free flow. Consideramos que é um caminho provavelmente sem volta, que tende em si o sistema a melhorar muito a qualidade do serviço que é prestado, como nós tivemos oportunidade de assistir aqui ao vídeo e, enfim, a apresentação da CCR. o sistema, no seu ponto ótimo, ele vai tender a um fluxo muito mais contínuo, enfim, e segura até aos usuários da rodovia. Então, pelo Ministério Público Federal, eu diria que nós vimos com muito bons olhos a implementação do sistema. A questão é a seguinte, eu sou titular de um ofício, de um órgão do Ministério Federal de tutela da ordem econômica e do consumidor, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a minha perspectiva aqui, nessa audiência pública, é a de quem analisa, não o sistema em tese, mas o sistema como ele vem sendo implementado, dentro da perspectiva da pessoa que faz uso do sistema, que faz uso da rodovia. Como nós pudemos verificar hoje pela excelente apresentação da CCR, a concessionária tem feito esforços, investimentos de milhões de reais, para que a rodovia deixe de apresentar os problemas históricos que ela apresentou e para que o sistema funcione de um modo eficiente. Mas, entre uma coisa e outra, ou seja, entre um ponto que não é satisfatório e o ponto ótimo, existe um certo caminho. Muitas vezes demanda-se um tempo para se atingir o ponto ótimo, vamos dizer assim. Eu não tenho a menor dúvida de que uma empresa consolidada, respeitada como a CCR, faz esforço, como mencionado aqui hoje na sua apresentação, e está caminhando para que, em pouco tempo, esse ponto ótimo vai ser atingido. Mas, deputado, como a V. Excelência mesmo acabou de mencionar, o problema é que, nessa região, há muitas pessoas que têm tido dificuldade, pelo menos no procedimento que tramita no meu órgão, no Ministério Público Federal, há notícia disso, têm tido dificuldade em promover o pagamento da tarifa respectiva pelo uso. Numa das reuniões que eu mantive com os autores, com o autor da representação, que até se encontra aqui, o vereador Hugo Graçano, perdão, e outros membros, outros cidadãos que residem na região, foi apresentado ao MPF um rol de dificuldades, dentre as quais, mais, por exemplo, o pagamento da tarifa por quem não tem o TAG, a pessoa muitas vezes entra no aplicativo, se ela conseguir baixar o aplicativo ou no site, e ela não verifica, num tempo razoável, o próprio registro da passagem. E, salvo engano, eu posso estar equivocado, o valor básico da tarifa é de R$ 4,60, se eu não... R$ 4,60. Imagine os senhores, uma pessoa que transita pela rodovia sem TAG, aí ela vai ter que baixar um aplicativo ou, enfim, entrar no site para pagar. Um bom pagador vai fazer isso. Existem no mundo, em todas as áreas, os maus pagadores, mas nós estamos falando dos bons pagadores. O bom pagador vai tentar pagar. ele entra uma vez e não consta a passagem dele, ele não consegue pagar. Aí ele entra daqui a três horas, sem registro, ele não consegue pagar. Ele entra no dia seguinte, sem registro, ele não consegue pagar. Não é, isso é a minha, eu tenho convicção disso, não é razoável que uma pessoa com ou sem grandes níveis de instrução com alto nível socioeconômico ou não. Não é razoável exigir que essa pessoa gaste seu tempo, porque tempo é dinheiro para todo mundo, gaste seu tempo algumas vezes, ao longo de alguns dias, para ficar conseguindo pagar uma tarifa de R$ 4,60. e nós temos que considerar que nesse ponto ainda há, além da falta de informação, da falta de habilidade tecnológica, muitas vezes decorrente, não só, mas muitas vezes decorrente, talvez na maioria dos casos decorrente de uma baixa qualificação de informação tecnológica, mas não só, não é razoável que uma pessoa seja compelida, um consumidor seja compelido a tomar o seu tempo para conseguir fazer o que deveria ser expedito, automático, para usar o termo aí, da free flow, a cobrança automática, deveria ser praticamente automático. Mas, eu insisto, voltando ao meu primeiro ponto, eu já tive algumas reuniões com a CCR no meu procedimento, assisti aqui agora a apresentação, e vejo, tenho realmente a impressão de que a CCR tem feito esforços reais para melhorar o sistema. A minha percepção é de que esses esforços estão sendo feitos. Mas, eu volto ao meu ponto inicial, entre o início e o ponto ótimo, o ponto não satisfatório, o ponto ótimo, existe um caminho. E daí vai a minha maior preocupação, pelo menos no procedimento meu, que ainda não está totalmente maduro, que é com a cobrança das multas. A cobrança das multas pelo não pagamento tem um fator, o ser humano age, muitas vezes, por pressão psicológica, por medo mesmo. Se ele souber que ele vai receber uma multa, vai sofrer uma infração, vai cometer uma infração de trânsito e vai ter que pagar, salvo engano, 195 reais, que eu acho que é o valor, com cinco pontos na carteira, falando português mais claro, essa pessoa vai fazer de tudo para pagar. de novo, a CCR mostrou um vídeo muito ilustrativo, mas pensando naquele vídeo, imagina a pessoa que transita ali, passa pela rodovia, passou pelo pórtico, pelos três pórticos e fala, não, chegou, sei lá, no final do destino, mas vou pagar. aí não consegue no primeiro dia, não consegue no segundo, não consegue no terceiro. Essa pessoa vai falar assim, olha, eu vou acabar sendo multado, vou perder cinco pontos na minha carteira nacional de habilitação e vou, ainda sofrer uma multa, em vez de pagar menos de 15 reais, vou ter que pagar quase 200. Nós estamos, de novo, falando de bons pagadores, porque eu, inclusive, isso é uma percepção muito íntima minha, eu posso estar equivocado, eu posso estar equivocado, mas eu, inclusive, acho que ninguém em sã consciência deixaria de pagar 4,60 reais, ou, enfim, 13 reais, sabendo que, não pagando esse valor, entre aspas, módico, vai perder pontos na carteira e pagar quase 200. E aí, sem escolha, porque é notificação para pagamento de multa. O free flow é um sistema, de novo, que é a tendência nacional, já seguindo o passo mundial de concessões de rodovia, não temos nada contra, pelo contrário, temos uma visão totalmente positiva do sistema, mas a pergunta que eu deixo, e essa pergunta eu já fiz à CCR, mas eu deixo no ar, é a seguinte, os residentes na região da Costa Verde, eles não podem servir, não é essa a intenção, não estou dizendo que seja, nem da CCR e nem mesmo da NTT, mas fica um pouco essa impressão, não podem servir de cobaias para que um sistema seja testado e implementado nacionalmente nesse meio tempo, várias pessoas sendo autuadas de um modo que eu diria talvez exagerado e até assodado. uma reflexão que eu tenho feito é a NTT nos primeiros meses, como foi até afirmado aqui na apresentação da CCR, a NTT deixou de cobrar a multa nos primeiros três meses, salvo engano, e eu tenho feito a seguinte reflexão, se os problemas estiverem se repetindo numa ordem de grandeza que nós possamos considerar fora do que provavelmente acontece e vai continuar acontecendo, seria razoável manter essa cobrança de multa enquanto o sistema ainda não opera num ponto ótimo? Essa é a reflexão que eu ainda não tenho uma resposta plena, eu ainda no meu procedimento no Ministério Público Federal, eu dependo de mais informações, tenho contado, faço questão de ressaltar nessa audiência, com a boa vontade e a presteza de informações da concessionária, a concessionária não está se furtando a apresentar informações ao Ministério Federal, mas a minha percepção, eu posso estar, de novo, equivocado, eu estou com a cabeça bem aberta sobre esse ponto, a minha percepção é de que, se esses equívocos, se essas falhas no sistema, se o sistema ainda não está operando num ponto ótimo, os consumidores não deveriam estar sendo onerados com multa pelo descumprimento de algo que eles, no fundo, não querem descumprir, porque, eu repito, eu não quero ser repetitivo, mas eu sei que estou sendo pouco, mas eu repito, eu custo a crer que alguém deixaria de pagar R$ 4,60, sabendo que, naturalmente, consequentemente, necessariamente, vai perder cinco pontos na carteira e pagar quase R$ 200, ninguém vai fazer isso, só quem rasga dinheiro. Essa que é a verdade. A evasão de pedágio, nesse caso, ela é, basicamente, não é uma evasão territorial, ela é uma evasão temporal, ela é uma evasão temporal, eu estou dizendo isso aqui, não sei nem se é um termo, técnico, eu estou falando temporal, porque a pessoa tem até, atualmente, 15 dias, enfim, parece que, talvez, o tempo aumente para 30, mas não é razoável que o valor de R$ 4,60 seja colocado como uma espada de Damoclis sobre a cabeça dos consumidores, porque, se eles não pagarem, eles vão receber uma multa num valor muitas vezes superior àquele do pagamento. então, eu não quero fazer um discurso espada, longo e chato, pretendo falar rapidamente, e a apresentação da CCR eu considerei muito boa, ela explica o sistema, eu faço votos de que, em pouco tempo, o sistema esteja operando num ponto ótimo, mas eu realmente, deputado, e a todos os presentes, eu deixo essas reflexões, porque parece, parece, posso estar equivocado, mas parece que os residentes da região da Costa Verde, muitos deles, com níveis baixos, condição socioeconômica, estão servindo um pouco de cobaia para o sistema. eu insisto que o ponto não digo que nem a NTT nem a CCR estejam agindo assim deliberadamente, lógico que não é isso que eu quero dizer, mas as pessoas, acabando pagando multas, por não terem conseguido pagar essas tarifas, a pergunta é por que elas não pagaram? A CCR, na minha percepção, necessita, precisa apresentar os grandes números para que nós possamos analisar os grandes números e verificar, de fato, qual é a inadimplência e quem que deixa de cumprir, quem deixa de pagar e em qual circunstância. Porque, obviamente, existem, repito, existem os maus pagadores, existem as pessoas que não estão preocupadas em pagar, mas e existe também o ponto de se nos grandes números, o que nós estamos falando aqui, se for um percentual irrisório, esse percentual não tem como, acredito que o ponto ótimo não é o ponto perfeito, o ótimo é inimigo do bom, não quer dizer que para o serviço funcionar de um modo satisfatório para os consumidores, ele tenha que funcionar sem que haja nenhuma falha. Alguma falha vai haver, mas a gente precisa ser razoável. E a gente precisa ser razoável de modo a não esquecer que os moradores da região, e não só, todas as pessoas que fazem uso, os consumidores que fazem uso, eles não têm que ter a sua vida, entre aspas, infernizada para conseguir pagar um valor relativamente módico, sob pena de receber uma multa e perder pontos na carteira. Essas são, basicamente, as reflexões que eu gostaria de deixar aqui para os senhores. Pelo Ministério Público Federal, eu afirmo que, para mim, é uma questão ainda em aberto, eu tenho a mente aberta sobre o assunto, tenho dialogado com a CCR, estou ainda aguardando informações que ela vai me apresentar, desejo a concessionária sucesso nessa empreitada, percebo que o esforço está sendo feito, mas acredito que essas questões merecem cuidado de todo o poder público. É uma concessão federal, os atores são da União, digamos assim, mas eu acredito que o poder público do Estado, o Rio de Janeiro, deputado, tem muito a contribuir para que as arestas sejam aparadas e, enfim, o serviço seja prestado de um modo ótimo, considerando a quem ele se destina, que é ao consumidor, não só aos residentes na região, mas como todos os que transitarem, transitam e transitarem pela rodovia. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de dizer. Eu agradeço novamente, deputado, o convite e, de novo, renovo a minha percepção, a minha gratidão pelo convite e me sinto honrado de estar aqui nessa audiência falando no Parlamento desse Estado. Muito obrigado. Bom dia. doutor José Esquitino, nós que agradecemos a sua participação aqui, a sua fala, eu acho que ela foi cirúrgica, a sua preocupação é assim como a nossa preocupação. Creio que a empresa ACCR, como qualquer uma outra empresa, eu já disse por diversas vezes aqui no Parlamento, eu trabalho no comércio desde os 14 anos de idade. Então, eu sempre aprendi que, muitas das vezes, até quando o cliente não tem razão, para a gente melhorar a nossa relação com ele, a gente precisa dar razão ao cliente. Tendo em vista que eu vejo que, como o doutor aqui mesmo disse, não existe a possibilidade de existirem pessoas que vão pensar, pessoas idôneas, claro, como o doutor ressaltou, existem pessoas que são mal pagadoras em qualquer lugar do mundo. E a oportunidade que elas tiverem, elas não vão pagar. Nesse caso, a essas, eu acho até que seja justo essa cobrança de 20 vezes a mais do que ele deveria ter pago na praça do pedágio ali. Portanto, hoje eu não sei de que forma que a gente conseguiria separar esse joio desse trigo. E um fato simples que também pode haver no caso das pessoas deixarem de pagar, como o doutor mesmo disse, ele está numa viagem ali, ele está com a cabeça mais relaxada, ele tem dois, três dias para poder passear com a família, ele entra no aplicativo, ele tenta consultar, não consegue, depois ele tenta consultar no segundo, no terceiro, no quarto, e aí no quinto dia ele já voltou à rotina da vida dele. Já voltou à rotina na vida normal, que a vida, ela é corrida. A gente, muitas das vezes, eu vou dizer, eu, eu Anderson, por exemplo, eu pago as contas da minha casa entre o dia 3 e o dia 5, eu pago todas as contas, só que eu tenho um problema particular que eu não sei o que acontece, como a conta da Vivo não vence, que é o meu telefone, não vence no dia 5, ela vence lá para o dia 15, todas as vezes que eu vou pagar as minhas contas, a conta da Vivo ainda não chegou, eu já tentei trocar data, já fiz uma série de coisas. Esse mês, quando foi ontem, eu já havia pago todas as contas, a minha esposa passou 4, 5 dias quando gerou a conta da Vivo, ela me mandou, só que eu não paguei. Eu não paguei, ontem a minha esposa ligou e falou, ó, estou com algum problema na internet, que a internet não está funcionando direito. Eu falei, olha Camila, você não fica chateada comigo, mas eu esqueci de pagar a conta da Vivo, estou realizando esse pagamento agora. Então, quer dizer, depois de não sei quantos dias eu deixei de pagar, foi cortado o meu serviço, mas eu também não fui multado. Você imagina, é um plano familiar, é um certo valor de certa relevância, imagina se eu tivesse que pagar 20 vezes por isso. Então, o que eu vejo que vai ser a nossa cobrança aqui é justamente com isso, é o tratamento especial que o nosso cliente precisa ter. Nosso cliente, que eu digo, é eu no meu comércio, lá onde a gente tem uma vida pessoal, e da parte de vocês da CCR. Eu não sei qual é o tamanho da inadimplência, mas às vezes a gente gerar um problema tamanha grandeza que a gente está gerando para aquela pessoa que não tem talvez a familiaridade de poder buscar a cobrança e tudo, ao menos ele precisa ser receber uma notificação. Entendeu? Pelo menos uma notificação. Olha só, cara, no dia tal você passou, no dia tal você passou lá, a sua placa foi identificada, você não realizou o pagamento, e, portanto, se você não pagar até um determinado período, você vai ser multado, isso não vai ser bom para você. Sem dúvida nenhuma, a gente resolve uma boa parte dessa inadimplência que hoje a empresa vem fazendo. vou passar agora aqui a palavra para o nosso subsecretário da Defesa do Consumidor, doutor Alessandro Carracena, para poder... A secretaria também está aí à disposição para poder tentar nos ajudar a sanar de uma vez por todas e cada vez mais rápido toda essa situação que vem acontecendo. Com a palavra aí, doutor Carracena. Bom dia, excelentíssimo deputado Anderson Moraes. A secretaria não pôde estar presente com o seu secretário por conta de um compromisso junto ao Palácio, mas estou aqui junto com o doutor Renato, que também é subsecretário. Agradecemos o convite, o nosso intuito e objetivo também é colaborar para equacionarmos as questões que vêm surgindo. observamos bem ali a apresentação, ressalto que também, de alguma forma, ratificamos tudo que o procurador nos trouxe com relação às indagações e principalmente com relação àquela que também é a principal preocupação da Secretaria de Defesa do Consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação, que são os consumidores, a população, enfim, não só daquela região, mas de um modo geral. Nós temos, assim, muitas interrogações ainda dentro dessa... Tudo bem que a gente entende que é uma breve explanação, mas ainda há muitas interrogações ainda com relação a esse sistema. Também temos a consciência de que toda a tecnologia é muito bem-vinda, toda a tecnologia que traz celeridade, conforto para a vida da população, ela sempre será muito bem recepcionada pelos poderes públicos. Sabemos que é necessário uma tolerância com relação a esse período de adaptação das tecnologias, mas que essa tolerância também se valha para a população, especialmente no que diz respeito a essas situações de cobrança. Nós temos aí uma legislação que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele é muito enfático no que diz respeito às questões relativas a cobranças indevidas. Eu, particularmente, analisando essa apresentação que foi feita aqui, eu tenho, assim, uma interrogação, uma preocupação, como, por exemplo, os veículos que são o objeto de locação, a pessoa que aluga o veículo, como é que essa pessoa efetivamente vai conseguir dirimir ali a questão relativa ao pagamento quando se trata de um veículo locado. Nós temos também uma grande preocupação com relação a essa questão do prazo e a aplicação dessas multas. Até antecedendo a essa audiência, nós estávamos conversando com o deputado e tentando encontrar ali uma solução no que diz respeito a essa interrupção desse fluxo de aplicação de multas por uma falha sistêmica, seja do TAG, seja do próprio pórtico lá colocado para funcionamento. nós temos também que refletir um pouco mais com relação à utilização dos dados que vão ser de alguma forma manipulados pela empresa, como bem disse o representante da empresa com relação à lei geral de proteção de dados. Então, tudo isso é uma preocupação também da Secretaria de Defesa do Consumidor, mas nós não estamos aqui querendo antagonizar a empresa ou tampouco nos tornarmos um óbice para a implementação e bom uso da tecnologia. Pelo contrário, o que nós queremos fazer é de alguma forma atuar de maneira colaborativa, claro, e sempre objetivando a proteção e a defesa dos consumidores que estarão sendo objetos dessa tecnologia. Então, precisamos refletir, como bem disse o procurador, especialmente que temos a nível nacional, é uma premissa básica das relações de consumo que é a boa-fé entre os participantes dessa relação. Então, precisamos refletir, especialmente nesse momento de adaptação, se realmente é viável estar fazendo esse fluxo de informações junto à NTT, junto aos órgãos responsáveis pela autuação daqueles que eventualmente se evadem, até porque, também aqui já fica o registro de solicitação de uma maior transparência quanto à eficiência desse sistema, no que diz respeito a eventuais falhas, no que diz respeito a eventual leitura ou não de um tag, leitura ou não de uma placa. Então, isso tudo, eu penso que é importante a empresa trazer não só para essa audiência pública, presidida de maneira maestral aqui pelo deputado Anderson Moraes, mas também a nível de transparência para a população, a fim de que nós possamos, de alguma forma, também colaborar para o aperfeiçoamento dessa relação e, assim, tentar equacionar e dirimir os maiores problemas. Penso que os vereadores, os representantes daquela região ali vão trazer maiores e melhores indagações e sugestões quanto à utilização e eventuais gargalos que o sistema vem trazendo ali para aquela região, mas reitero aqui o compromisso da Secretaria de Defesa do Consumidor junto com o governo do Estado em ter uma participação colaborativa nesse processo no sentido de, de alguma forma, também protegermos os interesses do consumidor, mas, obviamente, sem aqui, de alguma forma, asfixiar ou, de alguma forma, se tornar um óbice para a implantação da tecnologia junto à empresa. Agradeço a todos e me coloco à disposição, enquanto Secretaria de Estado, para essa implementação acontecer e fluir da melhor maneira possível para todas as partes dessa relação. Está bom? Doutor Carracena, muito obrigado pela explanação. Acho que é importante a empresa anotar, acho que fica mais dinâmico vocês anotarem todas as explanações aqui, as dúvidas. e, ao final, vocês tentem, de alguma forma, responder. Queria aqui anunciar a presença de uma figura muito importante na política que eu faço. Considero ela como, sim, madrinha do nosso gabinete. Quero aqui ressaltar a presença da senhora Rogéria Bolsonaro, que está aqui conosco. Tenho certeza que ela está aqui porque ela também é uma grande amante daquela região, tanto ela quanto os filhos, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. Muito obrigado por a senhora estar presente conosco aqui. E agora eu quero passar a palavra na política. Eu costumo dizer que a figura mais importante da democracia é que chega ao cargo através do voto. O cargo, para mim, mais importante talvez seja o que as pessoas menos dê importância. É o cargo de vereador. O vereador, para mim, ele é o para-choque mesmo da política. Ele é aquele que mora na localidade, é aquele que, quando acorda, tem três, quatro, cinco, dez pessoas na porta, e é aquele que verdadeiramente tem um termômetro de determinados problemas que acontecem na região. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do nobre vereador Hugo Graçano, que vem nessa pauta desde o começo, acho que as primeiras reclamações chegaram no Hugo, e o Hugo trouxe aqui não só a ideia dele, os questionamentos dele, mas trouxe algumas imagens que eu acho que é de extrema relevância para a empresa tomar também conhecimento do que está acontecendo. Então, passo a palavra agora ao nobre vereador Hugo Graçano. para poder fazer a sua explanação. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade ao deputado Anderson Moraes, agradeço também ao procurador da República, doutor José Esquitino, que nos recebeu também no seu gabinete, e agradeço a CCR, as empresas e todos que estão aqui presentes, doutor Maurício, Vinícius, que vem nos acompanhando, nos ajudando. Bom, primeiramente, eu gostaria de pontuar até o Kleber, que a gente já vem se esbarrando em algumas audiências, não é, Kleber? Foi colocado por um dos senhores sobre as sinalizações ao longo da via. Eu coloquei ali algumas imagens para vocês terem ideia de como é que está essa sinalização. Aí, se o seu amigo lá puder passar e vocês puderem enxergar ali na tela, no telão, olha aí, está vendo como é que está? Aquilo ali era um banner. Volta, por gentileza, a primeira imagem. Você vê que está danificado aí. Pode passar para a próxima imagem. Esse é o banner. Então, quando vocês sinalizam que a população está ciente e a via está sinalizada, é dessa forma que está sinalizada. Então, eu acho que, na teoria, realmente, as coisas deveriam funcionar, mas, na prática, é assim que funciona. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Olha a parte de baixo ali também, do banner já rasgado. Isso não é uma questão de vandalismo. A região sofre, como vocês mesmos falaram, ventos, tempestades, é uma região de serra e de mar. Então, é assim que está hoje a sinalização. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Outra imagem que está com o banner cortado seria a sinalização onde indica que aquela pista tem ali o pedágio eletrônico do Free Flow. Pode passar, por favor? Mais um banner. Quer dizer, deveria ter um banner ali, não é? Outro banner. Isso ao longo de toda a rodovia Rio Santos, onde eu resido desde os meus oito anos de idade em Moriqui, na região de Mangaratiba. Pode passar, por favor? Olha lá, outro banner. Então, essas são as informações e eu, que trafego naquela via, quero deixar claro que eu sei que ali tem um pórtico de cobrança eletrônica. Mas e quem nunca visitou aquela via? Essa sinalização que está indicando a ele que ali tem um pedágio eletrônico. Pode passar, por favor? Outro banner, né? Olha, agora, vocês sinalizaram que teria também uma indicação no pórtico que aquilo ali era um pórtico de cobrança. Se vocês conseguiriam achar nessa imagem, eu dou um brinde para vocês, um presente misterioso. Entendeu? Reaz, um presente misterioso? Como eu estou duro aqui agora? Enfim, não dá para se notar que aquilo ali, para quem nunca visitou a via? Estou dizendo uma pessoa, um leigo, um idoso, uma pessoa que não tem acesso à tecnologia. Ele passa ali, eu não sei se ele consegue identificar hoje se aquilo ali é um pórtico de cobrança ou um pedágio eletrônico. Se vocês conseguirem analisar, pode ser um radar, pode ser até à noite, por exemplo. Tem uma imagem à noite, acho que foi uma das primeiras que ele não conseguiu pegar. Olha, pode ficar aí, por favor. Essa imagem, essa imagem é o pórtico de cobrança à noite. Acreditem, se vocês quiserem. Eu passo lá, frequento essa via, eu frequento todo dia praticamente essa via. Meu filho tem autismo e, infelizmente, dentro do município de Mangaratiba não existe política pública que atenda as especialidades que meu filho precisa ter, os tratamentos. Então, preciso ir para Itaguaí porque eu faço isso, de maneira privada. E aí é assim que eu passo à noite quando eu volto do meu filho de Itaguaí para Mangaratiba, para Muriqui. Eu não sei. Eu sei que lá tem um pedágio eletrônico, eu passo na via frequentemente, mas será que uma pessoa que nunca frequentou a via vai saber que ela está passando por um pórtico eletrônico de cobrança? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. vocês falaram no início que a via estava sinalizada e que o pórtico de cobrança à noite e de dia teria sinalização. Eu estou provando para vocês que, na prática, isso não é bem assim que funciona. Essas imagens são recentes. Outro detalhe importante que foi falado aqui, até pelo promotor, onde eu já venho tendo algumas audiências e mandando vários e-mails comprovando aquilo que a gente está falando, como o próprio deputado Anderson Moraes colocou, eu hoje estou vereador, estou vereador no município de Mangaratiba e sou acionado pela população que se vê hoje prejudicada e penalizada por um sistema que ainda está em construção, em aprimoramento. Eu não quero colocar aqui de maneira alguma em xeque a tecnologia ou esse sistema. Eu acho que isso veio para ficar realmente, eu sou professor de tecnologia, eu dou aula na Fitec, inclusive, de Mangaratiba. Eu acredito que a tecnologia veio para ficar, mas o sistema ainda precisa ser aprimorado e, na prática, como estou mostrando para vocês, de fato, todo o enredo precisa ter um olhar mais crítico. Estou aqui para ajudar e sou muito solicitado pela população que se vê hoje prejudicada e penalizada por um sistema que a gente está sendo cobaia, que é o primeiro no Brasil. E ninguém estava preparado para isso. Então, o que ocorre? Eu não vejo que as pessoas não querem pagar, mas, simplesmente, elas não conseguem puxar o pagamento. Eu tenho o TAG, eu tenho a TAG do Sem Parar. Eu tenho até um print ali, não sei se está, não sei se eu consegui colocar ali, tem a parte dos prints, mas eu já vou chegar nessa parte já. É que daqui eu não enxergo nada, mas, de repente, eu vou me aproximar ali do computador. No feriado do dia 12 de outubro, eu passei no dia 9. Eu só fui registrado no dia 15 aquele pagamento. Então, a pessoa tem que parar a vida dela, ficar cinco dias consecutivos, pesquisando no sistema para ver se ela consegue efetuar aquele pagamento. Depois de cinco dias, a pessoa ficou lá buscando, 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 e esse pagamento não apareceu no sistema. Até que ela, no sexto dia, ela falou, não está aparecendo no sistema o meu pagamento. E aí, o que acontece? No 15º dia, no 14º, à meia-noite, ela é multada. A NTT aplica a multa naquele cidadão, naquele contribuinte, naquele motorista. E o pior não é nem a situação da multa em si, dos R$ 195,00, que eu acredito que, quando a gente realmente fez, ocasionou uma infração, a gente deve pagar a multa. Mas a questão é que isso está gerando uma série de multas, porque você toma duas, foi e tomou uma, voltou e tomou outra. E isso está gerando pontos na carteira e as pessoas estão perdendo a sua carteira. E a maioria dessas pessoas estão perdendo a carteira dependem da via para trabalhar, para se sustentar, ou a mim, que dependo da via para tratar o meu filho em relação à saúde. Porque não tem política pública no município, volto a dizer, que trate o meu filho com autismo. Enfim, então, a questão do pagamento é a questão principal que estou colocando em xeque aqui. Não é o sistema Free Flow, não é as melhorias que vocês fizeram nas vias, que realmente isso é, foi de muita valia, todo o trabalho que esse CR vem fazendo e tem feito ao longo da via, é muito bom, mas, de fato, o sistema para pagamento e as multas consecutivas que isso está gerando precisam ter um olhar mais cuidadoso, com mais carinho para o cidadão. Eu até me pergunto, porque, na última audiência que a gente teve, a NTT falou que não teria vantagem alguma para ela executar essa multa. Mas, eu me pergunto, quanto que a CCR ganha a cada multa aplicada? Nada? Então, para vocês também não é vantagem de multar os outros. Agora, só está acontecendo as multas porque as pessoas não estão conseguindo pagar ou porque elas nem sabem que estão passando por um pedaço eletrônico. Acabei de mostrar para vocês. A grande questão é essa. e a ideia, quando eu provoquei o Ministério Público Federal, foi justamente para equacionar esse problema. Por quê? Se as pessoas não conseguem pagar e vocês não recebem, a NTT está ganhando com isso para quê? Não é verdade? Então, eu tenho certeza absoluta que tem gente mesmo que deve estar passando ali, sabe que tem um pedágio, também não quer pagar. isso existe. Todas as pessoas são de um jeito. Mas a maioria são trabalhadores que dependem da via e não querem perder a sua carteira. E hoje, o grande lance é esse. As pessoas estão com medo de passar. Os frequentadores da região estão evitando a Costa Verde, uma cidade turística, porque estão levando multas e não querem mais trafegar na via. A gente está chegando no período agora de verão, de dezembro a março, que a população cresce muito, a população que visita a região. Imagina a quantidade de multas que não vai ser gerada ali por quem conhece o sistema e não consegue pagar ou por quem nem conhece, porque não tem sinalização adequada, como vocês falaram no início. Eu acabei de mostrar para vocês. Esses prints que estão na tela agora são de um episódio que aconteceu talvez há três semanas atrás que o sistema da CCR, não é o de TAG, começou a mostrar todos os débitos de todos os dias que a pessoa tinha passado, constando como ainda estava em dívida. Pessoas que pagaram ali há três meses atrás, cinco meses atrás, se você puder passar para mim aí, você vai ver lá. É que eu não consigo enxergar daqui que eu tenho miubi, estigmatismo e seretocone, mas eu posso mandar para vocês via WhatsApp, e-mail, como vocês quiserem. E está também, isso é fruto do que o doutor José Esquitino me pediu, que pudéssemos comprovar que isso é uma ação coletiva, que não é um problema do Hugo, não é um problema do Jonas ou do Júlio, é um problema de toda uma região, dos frequentadores, de moradores, não só de Mangaratiba, mas de toda a Costa Verde e de quem gosta daquela região infrequenta. Está lá, são vários débitos que apareceram por cima com juros, uma tarifa que ainda te cobra juros, ou seja, isso está provado aí, não sou eu que estou falando, a imagem fala mais do que mil palavras. Então, ainda que tenha, o cara passou lá, não pagou, ele é gerado a multa e ainda tem juros na tarifa, ou seja, ele é penalizado duas vezes, e isso vem acontecendo diversas vezes. Falando aqui um pouco também sobre a logística, não sei se tem algum representante aqui da NTT, porque até, eu gostaria de falar isso até com a deputada Sérgio Jordão, porque Mangaratiba foi a cidade mais afetada com os pedágios do sistema Free Flow. Nós temos um pedágio, o primeiro pedágio de cobrança, o pórtico de cobrança, que fica na divisa do Itimirim com o Itacurusá, e 40 quilômetros depois, nós temos um outro pórtico de cobrança pouco próximo ali de Itacurubitiba, na região de Conceição de Jacareí, que pertence à Mangaratiba. Então, em menos de 40 quilômetros, nós temos dois pórticos de cobrança. E eu digo a vocês, o cidadão de Itacurubitiba, o Mangaratibense de Itacurubitiba, de Conceição de Jacareí, ele tem um posto de saúde ali no seu distrito, mas o único hospital público de Mangaratiba fica no centro da cidade. Ou seja, o cidadão mangaratibense está cerceado o direito à vida. Por quê? Ele tem que pagar pedágio para ir e para voltar se ele quisesse tratar no hospital de Mangaratiba, o único hospital público da cidade. Então, acho que o pedágio, nesse pórtico específico, está cerceando, não é mais público esse hospital, porque ele tem que pagar pedágio para chegar e para ir embora. Então, é uma questão ainda mais grave, que é o princípio constitucional, o direito à vida. E esse pedágio específico ali da região de Jacareí, de Itacurubitiba, está cerceando o direito à vida das pessoas que não têm condições de frequentar um hospital particular e que dependem de um único hospital público de Mangaratiba. Bom, seguindo aqui, o posto físico que foi implementado, que vocês comentaram, que tem ao longo da rodovia, existe um posto, no posto Parada Legal, que fica em Coroa Grande. E esse posto físico não funciona há dez dias. Ou seja, se eu quiser puxar a fatura, puxar o histórico dos meus pagamentos, eu não consigo fazer nesse posto físico que ali está, no posto Parada Legal. que era um outro ponto que, na minha opinião, deveria ter mais investimentos. Por quê? Se tem a sinalização adequada e que o cidadão possa ter um local físico que ele possa pagar, acredito que isso facilitaria também a vida não só do morador, do idoso ou da pessoa que está trafegando pela primeira vez naquela pista. Eu fiz algumas sugestões sobre algumas melhorias que pudessem ser feitas. Uma é aumentar o prazo de 15 para 30 dias. Porque já que o sistema demora cinco dias para me registrar, para registrar minha tarifa, que me dê um pouco mais de prazo para eu pagar. Já fiquei cinco dias tentando puxar e não achei. Aí, no sétimo dia, parece, eu só tenho uma semana para pagar. Então, acho que isso também evitaria o que vocês não querem também, que é a inadimplência. Pelo que eu vi, isso não gera retorno a vocês, da SCR. Fiz a sugestão também na nossa audiência com o doutor José Esquitino sobre o aviso de SMS para quando passássemos ali no pórtico. Para avisar, cidadão, você passou por um pórtico eletrônico, efetue o pagamento da sua tarifa. Ninguém quer ser penalizado. Eu sei que uma carta, chegar uma carta na minha casa, talvez seja até mais caro do que os 4,60 do pedágio. Mas é um jeito, eu não posso ser penalizado quando eu não fui cobrado. Isso é um direito do consumidor. Eu não posso ser penalizado por algo que eu não fui cobrado. Eu não tive a oportunidade de pagar os 4,60. Aí eu sou cobrado de 195 depois de 15 dias. Ou existe uma tecnologia nova, vocês conhecem melhor do que eu, eu sou professor disso, mas vocês são expertos na área, o aviso de NFC com celular, smartphone, que poderia chegar um aviso também ali na notificação. Você acaba de passar por um pórtico eletrônico de cobrança. E aí eu ia ler aquilo ali e realmente, aqui realmente tem um pórtico de cobrança. Vou procurar pagar. O valor é 4,60. Já tem tag? Enfim. E eu não sei, eu queria até que tivesse aqui algum representante das tags, do Sem Parar, do Veloy, se esse problema que acontece de registro depois de 5 dias, depois de 6 dias, é da tag, é do sistema do CCR, é do radar, para a gente ter essa dúvida esclarecida. Bom, e tem um princípio básico, que a multa chega com o nome de evasão de pedágio. Mas, quando você chega ali próximo ao pórtico, tem no chão, é anotado ali no chão, 80 quilômetros. Então, eu reduzo a velocidade a 80. E aí, uma outra dúvida que fica para quem nunca trafegou na pista, isso é um radar ou um pórtico de cobrança. E aí, eu reduzo a 80 quilômetros e passo pelo pórtico. E aí, como eu invadi o pedágio? Eu não consigo ver esse tipo de evasão, se ainda diminuir a velocidade para passar ali. A questão toda é melhoria do sistema e mais facilidade, ou posso dizer, desburocratizar a forma que eu vou pagar ou o alerta que eu tenho que pagar e essa demora do registro gera a falta de pagamento que gera a penalidade da multa. E isso vem atrapalhando não só inúmeras, centenas, milhares de pessoas, não só residentes, moradores e amantes de Mangaratiba e da região da Costa Verde, mas os seus frequentadores, que vêm, inclusive, se afastando da região para evitar esse tipo de problema. Então, hoje aqui, eu estou suplicando a vocês que revejam a situação das multas, pelo menos a situação das multas, que se pague até a tarifa com juros de mora e do que for, mas que retire essas sanções da multa, como pontos na carteira que vêm assolando e preocupando diversas pessoas, não só na cidade, mas em toda aquela região ali, deputado Anderson Moraes. Essa é a minha súplica e, por isso, eu acionei o Ministério Público Federal para nos ajudar a chegar a um consenso e que, de uma data limite X até a data limite Y, isso seja suspenso, cancelado, enfim, e que se coloque um novo marco, porque eu acredito muito que o sistema será aprimorado e isso, em uma hora, vai ficar 100%. Mas, enquanto não for, as pessoas não podem ser penalizadas. agradeço. Fiquem com Deus. Parabéns, nobre vereador Graçano. Não tinha dúvida que você traria diversos elementos aqui para essa reunião que, sem dúvida nenhuma, vem de encontro a gente tentar sanar os problemas com relação à concessão. queria aqui, no meio da audiência, já propor, inclusive, para o doutor José Schettino e para o Hugo, ao final, a gente vai dar uma oportunidade para a CCR poder falar sobre os pontos aqui que nós argumentamos, mas eu queria sugerir que façamos, criássemos um documento ao final da audiência, assinado pelas pessoas que estão aqui representando todos, com esses questionamentos, a gente poder enviar para a empresa, dar um prazo para eles poderem, talvez, nos responder e, podendo, assim, evitar, inclusive, com algumas respostas que eu tenho absoluta certeza que serão satisfatórias para nós, até evitar, com relação a que alguém pense em judicialização ou coisa desse tipo, criando uma situação que talvez vai se arrastar até pouco mais de tempo. Agora, eu gostaria de dar a palavra aqui ao senhor, ao doutor Maurício, da Associação de Moradores de Mangaratiba. Peço só desculpa com o que eu vou falar agora, mas acaba que a audiência, ela acabou, está se estendendo muito, então, eu gostaria de poder dar um tempo aqui para o senhor falar de quatro minutos. Eu preciso estar no Palácio Tiradentes às 13 horas hoje e, depois da fala do senhor e da fala do senhor Vinícius, nós ainda teremos que dar um tempo para a CCR poder fazer as considerações finais deles. Está bom? Doutor Maurício, o senhor tem quatro minutos, são 12h18 até as 12h22. Por favor. Obrigado. Agradecer a iniciativa do nobre deputado Anderson Moraes em propor essa audiência pública para que todos nós expor nossos pontos de vista e a CCR também ficar ciente do que aflige os moradores. Agradecer a presença do doutor José Schittino, do secretário de Defesa do Consumidor, que é muito importante, e todos os demais presentes. eu acho que tanto o Thiago quanto o Kleber, eles se esforçam o máximo para defender a CCR, é o papel de vocês. Infelizmente, não é o que a gente vê na prática, tudo o que vocês colocaram, ou quase tudo, para não ser muito radical. Há alguns meses atrás, nós brigávamos pela isenção do pedágio, e não sabíamos nós o que viria pela frente. A isenção até agora não veio, está judicializada, hoje está lá na sexta turma do Tribunal Regional Federal, esperamos que os desembargadores tenham sensibilidade para a nossa causa, especificamente para quem não tem opção de trafegar na região sem usar a rodovia. Como bem colocou lá o doutor Luiz, da segunda vara federal, ele foi um pouco infeliz, porque ele disse que os moradores se apropriaram da rodovia, ou ao contrário, o pedágio que se apropriou da rodovia que até então os moradores tinham como sua avenida. Acho que foi muito infeliz na colocação dele, dizendo que os moradores se apropriaram da rodovia. Como? Se ele não tem outra opção para trafegar a não ser pegar a rodovia. Em alguns bairros, como o Hugo citou, no caso de Timirim, o que aflige a população, também, para usar todo o serviço público, ele tem que pegar a rodovia. Não existe via alternativa. Você passa para o outro lado da rodovia com o seu veículo, você paga dois pedágios, um para ir, outro para voltar. Fazer qualquer atividade, poste de saúde, comprar um material de construção, porque, do lado direito, não existe comércio dessa natureza. E, agora, para piorar essa situação, veio essa chuva de multas, que, a meu ver, elas estão eivadas de nulidade. Por quê? a NTT está legitimando a CCR, em outras palavras, ao pé da letra, a multa. A CCR é a grande interessada em receber a tarifa. E, aí, o sistema é falho, como já foi colocado, em várias etapas dele. Ele é falho na passagem do pórtico quando está sem sistema. Ele não registra em várias oportunidades. E, quando estou aqui me referindo, não estou me referindo a uma pessoa, estou me referindo a centenas de pessoas. o pedágio, há momentos em que ele não registra a passagem. E, isso, dito para o próprio operador da CCR, depois ele resgata esse dado e é inserido manualmente no sistema. Isso pode ser depois de dez dias, oito dias, cinco dias. E, cai no esquecimento da pessoa pagar. O que acontece? A CCR informa que esse usuário é um devedor. A partir do momento que ela informa que é um devedor, ela está multando. Em outras palavras, eu sei, isso está no contrato, eu vi lá no contrato, a CCR é obrigada a informar à NTT todos que deixarem de pagar o pedágio no prazo de 15 dias. Ou seja, ela está legitimada a multar. Para quem teria que ter fé pública para multar. Para multar, tem que ser autoridade, o agente de autoridade. Mas, nesse caso, a CCR está investida de poderes para multar o cidadão. A meu ver, isso é, no mínimo, suspeita, porque ela é interessada. quanto à qualidade da rodovia que vocês colocaram aí, se vocês deram uma passadinha no arco metropolitano e que foi privatizado depois e comparar com a sinalização de vocês na via, não chega aos pés. A obra que a gente vê é só de contenção de encosta. Tem mato ao longo da rodovia junto ao guarde-rei, que eu não fotografei. Eu deveria ter fotografado para mostrar para vocês. o mato começa da Avenida Brasil até Itaguaí, onde eu transito diariamente. A pista só recebeu uma maquiagem das passarelas, é mal sinalizada no piso à noite. Aquela sinalização ali que vocês veem é desde a época do DENIT. Então, quando vocês colocam que está bem sinalizada, olhem o arco metropolitano e vocês vão ver a diferença. Conta ao preço que vocês alegam que o free flow diminuiu o preço da tarifa, se vocês compararem a Régis Bittencourt, antigamente, quando a Dutra era da CCR, você ia do Rio a São Paulo com 400 quilômetros com 46 reais de pedágio. Você ia até Curitiba com 16 reais de pedágio e uma rodovia muito mais complexa que a Dutra. Só a Serra do Cafézal tem 30 quilômetros de serra. Foi duplicada em menos de dois anos. Não estou fazendo propaganda aqui, não sei nem qual é a companhia lá que ganhou a concorrência. Doutor Maurício, para concluir. É, para concluir, vocês falaram que o sistema free flow veio para ajudar o consumidor. Em menos de seis meses de operação, nós tivemos 9% de aumento no pedágio. Foi o dobro do INPC. E isso porque tem um aditivo. Lá de fevereiro de 2022, onde foi assinado pela NTT e pela CCR, que qualquer tipo de prejuízo ou perda com o free flow, a CCR é compensada no reajuste da tarifa. Então, a gente já sentiu isso no bolso. Em seis meses, o pedágio foi reajustado em 9%, 8,33%. Por conta do quê? Do suposto desconto. Esse desconto, na verdade, do usuário frequente, do DURF, ele é uma pegadinha. Porque o que a CCR deixa de arrecadar ali, ela repassa na tarifa. Está garantido lá no aditivo. Foi assinado um mês depois do contrato. O contrato assinado dia 28 de janeiro, o aditivo dia 25 de fevereiro. E o Kleber falou que isso foi proposto em setembro de 2022. Como isso, o aditivo do free flow está assinado desde fevereiro de 2022? Algo errado aí, doutor Kleber. Alguma coisa não está batendo. Obrigado aí. Não vou me alongar mais, porque a gente tem tempo aí para cumprir. Obrigado, doutor Maurício, pela presença do senhor. O senhor vai fazer parte também do documento final para que possamos enviar para a CCR e, para frente, obter aí um retorno. Senhor Vinícius, o senhor tem quatro minutos para os seus questionamentos. Boa tarde. Meu nome é Vinícius Anelo, eu sou morador de Angra dos Reis. Como disse o senhor Tiago, a rodovia é a primeira no país com o sistema free flow inaugurada em março de 2023. Temos três pontos de pedágio, quilômetro 414 Itaguaí, 447 Mangaratiba e 538 em Paraty. Totalizando 370.351 moradores dessa região da Costa Verde que transitam ali pela rodovia. A NTT destaca que o free flow está em funcionamento em regime de teste. por pelo menos dois anos. Não é isso? E esse teste a gente já vê que está com várias falhas. Em uma nota, a CCR admitiu a falha no sistema e classifica o problema como pontual. Mas eu me pergunto, como pontual se foram mais de 4 mil usuários multados? São mais de 30 mil multas, se eu não me engano. Cobram triciclos que têm direito à isenção? Erram números de eixos na cobrança? Como que a gente vai confiar num sistema desse jeito? Eu tenho alguns nomes aqui que são muitas multas. Leonardo Emanuel, motorista, 71 multas. Sirley Genuel, comerciante, 100 multas. Eu mesmo tenho 83 multas que totalizam 16.204,09 centavos. Eu tenho alguns negócios no Rio, então eu tenho que transitar ali direto. Isso porque eu tenho tag. Mas o sistema do Free Flow não está lendo a minha tag. Não leu durante um período e gerou essas multas. Temos o bairro de Coroa Grande. Ele foi inaugurado em 29 de novembro de 1946. A rodovia foi inaugurada em 1970. Os moradores de Coroa Grande têm que fazer um retorno de dois quilômetros e pegam o pedágio. A rodovia corta o bairro. Eles têm que fazer isso para qualquer ação simples, como ir em uma padaria, ir em um mercado. E, como o senhor Maurício disse, falaram que os moradores tomaram a rodovia como passarela. Isso não existe. Como o bairro foi criado muito antes. Nesse bairro, nos menores bairros, temos vendedores de hortifruti que passam porta a porta. Os pescadores que vão vendendo as suas mercadorias nas casas das pessoas. Todos eles passam pela rodovia, tomam multas e como é que fica a situação deles. E isso não é por falta de procurar o pedágio para pagar. Temos aqui uma consulta ontem pelo WhatsApp da CCR que diz que você tem que ter a placa, modelo do veículo, nome completo, data, horário, destino e origem, telefone, e-mail e se possui tag. Isso são itens obrigatórios. Isso está no WhatsApp de vocês. Eu tenho uma colega que casou há pouco tempo. Ela foi para Paraty, na lua de mel dela. Ela passou por três pedagens. Consultor, não apareceu. Consultor, não apareceu. O que aconteceu? Seis multas para ela. Três para ir, três para voltar. Então, nós temos um sistema que não favorece em nada o público, não facilita. A minha mãe, por exemplo, não consegue fazer uma compra na Shopee. Ela bota no carrinho e pede para eu finalizar a compra para ela. Imagina as pessoas mais idosas. Essa colega, a Bianca, ela é nova. Ela está inteirada no sistema, na internet, mas, mesmo assim, ela não conseguiu pegar o pedágio dela para pagar. E foi como o procurador disse, acaba que cai em esquecimento. E eu também trabalho com turismo em Angra dos Reis e tem muitas pessoas que dizem que não querem ir para a região da Costa Verde com medo de tomar multa. A pessoa que vai para a Costa Verde quer se divertir, ela não quer ter o transtorno que está tendo. e isso dá um prejuízo imenso para os comerciantes, para o pessoal do turismo. Entendeu? Então, a gente só está pedindo para que o sistema da CCR seja revisto, seja consertado, esteja de acordo, esteja em perfeito uso para a população. e eu encerro aqui também porque temos tempo. Muito obrigado pela sua contribuição, Vinícius, doutor Carracena. Deputado, deputado, mediante a todas essas indagações e questionamentos que foram apresentados em conversa aqui com o doutor José Esquitino, procurador da Justiça Federal, nós queremos propor que a empresa, ela parece que num primeiro momento ali na apresentação eles falaram sobre um lapso temporal que houve de suspensão das cobranças, inclusive das multas junto à NTT. nós queremos propor que houvesse a suspensão dessas cobranças, dessas multas, enquanto essas respostas e esses questionamentos todos que foram apresentados aqui não fossem efetivamente dirimidos pela empresa. E aí eu não sei se a CCR foi quem fez num primeiro momento essa comunicação com a NTT para que nesses primeiros 90 dias não fossem aplicadas essas multas, para que assim nós pudéssemos sair daqui já com uma proposição para entregar para a população daquela região, especialmente. Parabéns, parabéns, doutor. Passar a palavra agora para a empresa para vocês esclarecerem esses pontos que foram colocados pelos membros participantes aqui dessa reunião e depois eu vou fazer as considerações finais. Eu achei a proposta muito interessante e parabéns. São vários itens que nós temos aqui, muitas contribuições inclusive que a gente entende serem muito pertinentes à análise. Eu só queria fazer um esclarecimento primeiro acerca da responsabilidade e do papel de uma concessionária de rodovias na questão de autuação. A concessionária de rodovia não é um órgão autuador, portanto, ela não emite multas. Ela faz isso com um órgão autuador. Mas ela comunica. Ela comunica e o órgão autuador é que é responsável pela lavratura das multas. Isso é um fato. Com relação aos primeiros 90 dias, eles não foram um pedido da concessionária. Isso foi... A operação começou sem autuação. Não é que a autuação foi suspensa, ela começou sem autuação. Então, definiu-se dentro de um grupo de trabalho amplo, com várias disciplinas, que durante 90 dias não teria a autuação para que a gente tivesse a comunicação... No caso, a concessionária não enviar essas informações para a NTT, é isso? Não. Registra-se, você tem a estatística disso, os dados são transparentes, e você passou a ter a lavratura apenas depois de 90 dias. Então, somente as passagens que incorreram após 90 dias da primeira parte da operação é que foram enviadas para o órgão autuador. De maneira objetiva, nós poderíamos, então, evitar o envio dessas informações a fim de não envolver o órgão, até por conta de uma solução mais célere para a população, nesse período, a partir de agora, do término dessa audiência, até efetivamente a concessionária esclarecer todos esses questionamentos que foram trazidos aqui, a concessionária se comprometer a não enviar as informações daqueles que, eventualmente, são lá os evasores do pórtico, enquanto não houver essa resposta. E outro esclarecimento importante é que o que a CCR faz, que é enviar, o que a concessionária faz enviar para o autuador é sob a luz de dois itens importantíssimos. Primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro, que o artigo 209A caracteriza evasão de praça de pedágio ou evasão de pedágio, na verdade, em dois cenários, evadir-se da área de pesagem ou na forma estabelecida. Essa é a letra da lei. Na forma estabelecida, é a forma estabelecida pelo CONTRAN, na resolução 984 do ano passado, onde ele define que essa forma estabelecida é pagar em até 15 dias. Isso é a lei e a regra que nós somos obrigados a cumprir. Então, nós temos esse pano de fundo, doutor, para que seja analisado. Então, nós somos obrigados a fazer isso e a enviar. E, repetindo, nós não lavramos multas e, até, na fala do vereador, ele nos perguntou, a gente reafirmou, a concessionária não tem nenhum rendimento por conta de multas. É só para reforçar esse aspecto. Outro ponto que eu acho pertinente, além de todas essas outras coisas que a gente não vai ter tempo de responder, mas serão respondidas de acordo com o que a excelência comentou, é que todos esses dados, a gente falou sobre transparência, todos os indicadores de equipamentos, de funcionamento, de tecnologia, de funcionamento do sistema, quantidade de pagamentos, de não pagamentos, estão disponíveis no site da NTT e no site da CCR. Todas essas informações são públicas desde o início do processo, desde lá do primeiro dia de cobrança, e tem lá um número de informações muito grandes que todo cidadão pode acompanhar. Então, a questão do sistema, a identificação, isso está tudo lá de maneira muito clara, vereador, então, acho que pode até acessar os números que estão disponíveis. A questão da notificação e de tecnologias para notificar os clientes, eu acho que isso é um ponto importantíssimo para todos nós. Nós queremos, sim, notificar o cidadão que passa, justamente porque o objetivo é a tarifa e não a autuação e infração, e tudo isso também à luz da LGPD. Nós precisamos de autorização desses clientes para fazê-lo, por isso que a concessionária começou um processo de cadastro para os clientes. Um outro esclarecimento importante, até porque eu aproveito sempre todos os fóruns para deixar claro como acessar a sua passagem, o começo do processo, nós colocamos as passagens disponíveis e a pessoa precisava colocar a placa e acertar o dia e um período do dia para que a gente disponibilizasse a passagem. Por que isso? Porque eu não posso deixar que o seu vizinho veja apenas com a sua placa quando você passou. Eu estou respeitando um pouco da LGPD, respeitando a LGPD nesse sentido. Nos primeiros momentos, antes ainda de autuação, nós tivemos várias solicitações de informação e reclamações de que isso não estava bacana, que não estava fácil para o cliente usar. Aí nós fizemos um segundo passo. Porque é uma coisa ou outra. Se você se cadastrar, e aí nós precisamos de informação, mas não a informação, não a primeira informação de quando passou. No segundo passo, que já está disponível no aplicativo e no nosso site, você precisa informar a sua placa, o seu renavão e o seu documento e um celular. a partir desse momento, a próxima vez que você acessar, eu não vou te perguntar quando, vou te mostrar o que estiver aberto. Isso já foi uma melhoria que nós fizemos ouvindo as reclamações na nossa ouvidoria. Então, só para colocar essa posição, mas por que não abre tudo? Nós não podemos abrir tudo, nós temos que ter alguma identificação mínima para que os dados não fiquem abertos para todo mundo, respeitando a lei geral de proteção de dados. Eu acho que as demais... Eu vou pedir para o Tiago também tomar a palavra aqui. Tiago, por favor. Eu acho que tem algum... Eu acho que... Ah, um ponto importante. O vereador comentou de outubro. Nós tivemos um problema em outubro. Nós tivemos um problema de transmissão de dados no mês de outubro. e esse problema nós colocamos inclusive no nosso site, no aplicativo, num comunicado que nós estávamos com atraso em subir as passagens. E tivemos, de fato, isso. Estou só colocando aqui para o vereador. E todas as pessoas que tiveram algum impedimento de pagar, a pessoa tem 15 dias para pagar, mesmo se ela estiver tentando pagar no 15º dia, que é o direito dela de fazer o pagamento, se ela tiver algum problema, que seja sistêmico, por óbvio, a gente faz uma verificação e uma análise disso, um a um, a gente trata todo o cliente individualmente, ele não vai ser autuado ou, se foi autuado por conta de um impedimento do sistema, isso já aconteceu, nós já tivemos situação dessa, nós solicitamos para a NTT, colocamos para a NTT as informações e a multa, a gente solicita o cancelamento. E nós já tivemos o contrário, nós já tivemos multas que foram recorridas para o órgão autuador, e, por óbvio, nós temos que dar subsídio para esse julgamento de quem recorre à multa, e nós colocamos realmente, olha, isso aqui está procedente. E, quando é procedente, a gente, claro, não tem porquê, porque é transparência total. É claro que a gente também tem reclamações não procedentes, então, cada caso, a gente está olhando individualmente. todo problema que houver sistêmico, a gente não vai, obviamente, sugerir a infração para o órgão autuador. Só para complementar o Kleber em relação à comunicação, a gente já está mapeando já a rodovia, viu, Hugo, para a gente ver quais são os locais que tiveram as faixas danificadas. A gente está aplicando, faz duas semanas, uma pesquisa na região para a gente entender o que mais a gente precisa aprimorar essa questão de comunicação. Isso é uma pesquisa que a gente vem fazendo desde o ano passado. Reforço que a gente tem um grupo interno que trata só das questões de reclamação, seja ouvidoria, seja um carro itinerante, sempre as regiões institucionais. Pode falar que com essas reclamações a gente já melhorou em cerca de 30% dos nossos processos, mas, a gente, eu tenho relações institucionais que é a Ellen, que é específica da RUSP para 101. Então, eu queria, se possível, colocar à disposição tua e do senhor Maurício para a gente conversar com vocês para ver o que a gente pode melhorar a questão de comunicação para essas pessoas específicas que vocês conversam diretamente. Obrigado. Só um outro complemento, rapidamente. Ontem, nós estivemos na NTT, em um workshop que foi de apresentação dos seis meses de resultado do Free Flow, que interessa, obviamente, para todos os cidadãos e para o setor como um todo. E, com a presença, inclusive, do Senatran, o assunto dos 15 dias já está sendo estudado, isso tem, obviamente, um rito para seguir, a ampliação de 15 para 30 dias. Então, são notícias importantes, porque tudo o que está sendo colocado, todas as contribuições e todos os pontos estão sendo levados em consideração e estão sendo levados por nós e também pelo setor para que haja algum bom andamento. eu só precisava esclarecer mais esse ponto. Obrigado. Obrigado. Então, só respondendo aqui a pergunta do doutor Carracena, não existe a possibilidade de haver a suspensão daqui para frente no período enquanto não seja estabelecido toda essa relação de serviço, consumo. Vocês não têm como fazer isso? A concessionária não tem como fazer. Resta para a concessionária cumprir o que está na legislação. Tá bom. Muito obrigado. Chegando aqui para as considerações finais, algum de vocês que participou aqui da audiência gostaria de falar mais alguma coisa. E aí, doutor? Só agradecer a V. Exª pelo convite, pela audiência e, de fato, muito... Só agradecer novamente a V. Exª pelo convite, pela própria audiência pública. acho que foram expostos aqui diferentes pontos de vista e fica claro que todos os entes, as pessoas aqui presentes têm um objetivo comum de fazer com que a rodovia Rio Santos se transforme não só numa via muito mais eficiente, muito melhor do que ao longo da sua história foi, mas também que o consumidor, que o usuário da rodovia seja tratado como a prioridade absoluta. A prioridade absoluta. ainda que nós possamos aqui, digo por mim, discordar de determinados pontos da concessionária, nós acreditamos que a própria concessionária, com o tempo, vai atingir o ponto ótimo. O ponto central da perspectiva aqui do Ministério Federal é, de fato, essa balança entre a cobrança de multa pelo não adimplemento de um sistema que não está funcionando eficientemente, de um ponto ótimo. Mas, de modo geral, só para concluir muito rapidamente, agradeço a V. Exª pelo convite e por essa ótima audiência nesta manhã. Eu que agradeço. Aqui, para a gente só finalizar, como eu disse antes, nós vamos redigir um documento, basicamente um resumo aqui da reunião, fazendo por escrito creio que todos os questionamentos que vocês escutaram, vamos aguardar, aí vamos estabelecer um prazo, acho que a gente vai estabelecer um prazo para a gente poder obter essas respostas. Mas, aqui, eu gostaria de falar que eu acho que uma das formas de vocês solucionarem e vocês solucionarem uma grande parte desse problema que a gente está vendo aqui é justamente buscar a conexão, o convênio com os entes que, de certa forma, têm ali a parceria com vocês, como a NTT, as empresas de TAG. Eu, sinceramente, não consigo sair hoje daqui muito convencido de que, acho até que não é razoável que consigamos encontrar os usuários para notificá-los através de multas, para notificá-los para nós multarmos eles. Eu não estou vendo muita razoabilidade e a gente não conseguir, antes disso, a gente conseguir encontrá-los para poder comunicar a eles que eles estão sendo encaminhados para uma possível multa no futuro. Eu não estou conseguindo enxergar uma coisa razoável nisso. Dentro de vários problemas que foram apresentados aqui, desde, talvez, uma possível momentânea marginalização por conta, às vezes, de um problema da natureza mesmo. Foi dito aqui, quem conhece bem a região sabe, você amanhece na Costa Verde às oito horas da manhã com o sol mais bonito do mundo. E, às vezes, nesse mesmo dia, às quatro horas da tarde, às três, uma hora, rapaz, é uma virada de tempo de uma tal forma que nem parece que você está naquele mesmo local. E, mais que isso, isso às três horas da tarde, às quatro, isso já acabou. Quando é às cinco, você está no pôr do sol mais bonito do nosso país. Então, com relação a isso, eu não estou achando muito razoável. A opção que a gente fala é, com relação a esses convênios mesmo, junto com a empresa, melhorar esse diálogo entre essas partes, eu tenho certeza que vai trazer um conforto maior para o usuário. E, menos problema também. Com relação ao pagamento dos usuários que não têm o TAG, eu sugeria que fizesse de forma como se eles tivessem um período também de cobrança, assim como é a conta de luz, conta de água, ele usou ali o mês inteiro, por mais que ele não tenha o TAG, que vocês consigam fazer um período de repente do dia primeiro ao dia 30 e a partir do dia 30 dá 15 dias para eles fazerem esse pagamento, talvez no fluxo de caixa da empresa, no primeiro momento vocês vão ter esse período que vão ficar sem recebimento, mas depois que isso entrar no fluxo ali é a mesma coisa que um mercado ou uma farmácia ou qualquer outra empresa que recebe ali o cartão de crédito do cliente, ele só recebe posteriormente a 30, 40 dias. Então, essa era uma sugestão, mas que eu vou colocar nesse documento. Agora, o mais importante que eu queria pedir para vocês é que, já que a gente não consegue fazer a suspensão, como vocês mesmo estão dizendo que não é, que não é, que vocês não conseguem fazer isso por vocês, é, é, sim, eu gostaria de pedir que, pelo menos, a partir de hoje, vocês conseguissem montar um canal de atendimento para que se criasse um multirão, para se criar alguma coisa que vocês possam receber os clientes que têm os casos isolados de questionamento para uma análise da parte de vocês para antes de qualquer tomada de decisão por parte desses clientes, vocês consigam dar uma resposta a eles e quem sabe possivelmente alguns casos através de vocês e da ANTT, vocês consigam voltar atrás em algumas situações que serão apresentadas de forma individual por esses usuários. Então, isso eu gostaria de pedir muito que o mais breve possível vocês consigam montar esse multirão, esse canal de atendimento para vocês receberem essas demandas e poderem dar uma resposta para esses usuários. Hugo, um minutinho só para poder, pode falar, um minutinho só para a gente poder encerrar. Obrigado. Queria só agradecer deputado Nússio Moraes por ter conduzido, ter nos convidado para participar, queria agradecer ao Vinícius, agradecer ao doutor Maurício, ao doutor José Esquitino também, que sempre está nos ouvindo, à sua assessora Paula, que vem nos apoiando demais. Queria agradecer também, é um prazer conhecê-lo, Fonseca, Alessandro, Alessandro, secretário do Governo do Estado. Queria agradecer mais uma vez o CCR. Fico só, lamento só, Anderson, que mais uma vez nos reunimos e a gente não sai com uma solução de fato, porque hoje aqui estou, até que vim com o morador, o Júlio Oliveira, de Jacareí, e eu venho aqui representar milhares de pessoas. Nós temos dois grupos no WhatsApp, um com o limite, que acho que é 1.025 participantes, o outro com um pouco mais de 400 participantes. Então, são milhares de pessoas impactadas e que estão sendo lesadas por todo esse processo do sistema. Então, lamento, eu quero dizer a essas pessoas que estão nos assistindo agora, que nós encaminhamos ao doutor José Esquitino um documento com 244 laudas que possuem prints que confirmam tudo aquilo que a gente falou aqui na audiência de hoje. Era só isso que eu queria lhe dizer. Deputado, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a vocês mais uma vez. Em breve, vocês estarão recebendo essa documentação aqui de todos os membros que participaram hoje. E muito obrigado pela presença de todos aqui. Muito obrigado mesmo. É um tema de bastante valia. Quero dizer ao vereador Huguinho, Hugo, não existe trabalho que seja em vão. Você pode ter certeza disso. Muitas das vezes a gente pode até não obter o êxito ou a resposta no momento que a gente gostaria, mas isso, com certeza, é porque o tempo, às vezes, não é nosso, e sim do cara que está lá em cima. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta audiência. Bom retorno a todos. Obrigado. Obrigado.